Bem-vindos a mais uma sessão de Curse of Strad, o Terrar dos Mundos. Eu sou o Chess, vulgo Guilherme, que vou conduzir esta mesa hoje, nesta manhã de sábado chuvosa e tenebrosa, tipicamente paroviana, para este grupo de intrépidos de jogadores, mais o Capo, que vai chegar um pouquinho atrasado, a gente espera, mas vem. Começando aqui com o Kass. E aí Kass? Kass, aqui ó, no meio da chuva, numa tempestade, no clima da baralha. Ligaram até o barulho de chuva aqui. É, o barulho de chuva é aqui. Caralho! O barulho é realista aqui. Conosco também está o Diego. Olá gente, bom dia, nesta manhã tenebrosa aqui. Estou jogando com o Raynard, o Blood Hunter, e vamos decidir agora, entre sangue e vinho, que vamos prosseguir no nosso caminho. Olha só que bonito. E por fim, a Medir. Oi pessoal, é só a Medir. Eu estou jogando com a Serana, a paladina da má sorte. Tem algum deus que é do azar, assim? Eu me lembro, não. Também estará conosco mais tarde. Nosso querido Capo, esperamos que ele se junte a nós, teve problemas técnicos, mas vai vir. Bom, vamos lá para o recap. Para aquele recap maroto. Bom, estávamos decidindo qual seria a abordagem de chegar nesses druidas que tomaram o vinhedo. Decidimos então, optaram por uma tática diplomática barra furtiva, dividindo o grupo entre a galera da comitiva da bandeira branca e a galera que ia se embrenhar na mata. Digamos que ambas as tentativas não foram bem sucedidas, o que gerou o grupo ser cercado por criaturas feitas de vinhas, meio plantas, tipo que encontramos algumas noites anteriores. E na correria, no frenesi do combate ali, a Serana conseguiu utilizar uma magia, deixando Havok quase como uma máquina de matar e de trucidar madeira. E praticamente ele ficou meio que isolado no combate, cercado pelas criaturas que não o deteve enquanto o grupo avançava para dentro da casa. E da casa do vinhedo, da mansão, e vimos que havia umas duas figuras interessantes ali. Dois druidas, mas eles pareciam de certa maneira meio corruptos, não corruptos que eles roubavam, mas a aparência deles parecia meio corrompida. Obrigado. Eles tinham algumas coisas apodrecidas, coisas desse tipo, parecia que eles estavam à frente desse exército. A Litana foi meio que na malemolência ali, se escondendo, e viu que havia um dos druidas com um cajado bem curioso, assim, parecia algo até meio vivo. Ela não pensou duas vezes, colocou uma flecha no seu arco e disparou na direção do cajado, um tiro certeiro que, de certa maneira, emitiu um grito quando entrou em contato. E quando o cajado, no seu último suspiro de dor, assim, por um objeto, em teoria, inanimado, esse exército de folhas e galhos caiu como se fosse o final do outono. E Havoc teve só, apenas à sua frente, um druida, que ele deu cabo rapidamente, enquanto a outra parte do grupo terminava o serviço com esse druida do cajado. Reunindo dentro da mansão, a gente, o Reinhard conseguiu ver que, sentiu o cheiro desses druidas e ver que havia outros dentro da casa, assim, assim como o mago do Zin tinha dito. E resolveram fazer uma incursão dentro da casa para ir descobrindo onde estavam os druidas. Eles foram atrás do seu rastro, chegaram até a parte da produção dos jeans em si e vimos que parecia que estavam colocando alguma coisa estranha nos tonéis. A princípio, não tinha certeza do que era. E haviam corvos também vigiando essa parte. Vasculhando mais os cômodos, encontramos um que parecia um quarto um pouco mais luxuoso da casa, onde havia um certo arco bonito, talvez feito por mãos élficas, pendurado meio que de decoração acima da cama. A Letana não demorou muito tempo para pegar já, né, e puxar a corda, sentiu o trabalho bem feito e ela levou consigo esse arco. E o grupo continuou avançando, encontramos alguns documentos que diziam que os produtores de vinho aqui tinham encontrado uma espécie de fungo que parecia não se alterar com o fogo, ou até pior, ele parecia se alimentar de fogo. E numa tentativa de tentar conter isso, eles deixaram ele meio que numa parte escondida do vinhedo e utilizavam esse fungo para a produção da peste negra, né. Continuamos avançando, seguindo os rastros, tentando cortar caminho com esses últimos druidos até que chegamos no subsolo do vinhedo e percebemos que eles estavam na última sala. Partimos para o combate, haviam mais dois druidas e duas criaturas também feitas de plantas e coisas, mas aparentemente mais fortes do que as anteriores. Nesse combate ferrenho, entre os criaturas agarrando personagens, os personagens atacando os druidas, conseguimos derrotá-los, enfim. E depois de tudo, dessa calmaria, o Reynold resolveu dar uma checada porque havia barris da peste negra nesse local, barris que estavam intactos, diferentes do lado de cima. Fazendo um teste nos laboratórios químicos ali do próprio vinhedo, ele conseguiu deduzir que realmente o que estava sendo colocado naqueles tonéis grandes era uma espécie de veneno, um veneno que não seria fácil sentir pelo paladar, mas que aos poucos iria matar aqueles que o ingerissem em grandes quantidades. E nesse dilema de, talvez, destruir esses tonéis para que pessoas não fiquem envenenadas ou cumprir a sua missão e entregar o vinhedo ao mago dos vinhos, paramos. Então, vocês acabaram de ter a sua vitória no porão desse estranho vinhedo. Esse porão é frio, muito mais frio do que o restante da casa ou do ambiente local em que vocês estão. Os corpos dos druidas caem, estão caídos aos seus pés e um silêncio quase sepulcral recai sobre vocês. O que vocês fazem? Bom, o Reynold tinha dito isso para o pessoal, né? E meio que estava esperando o que vocês querem fazer. Vamos terminar o serviço e dormir com isso e continuar a missão? Ou vocês querem... Eu acho que a gente poderia investigar um pouquinho melhor os outros cômodos da casa. O que? Até a música de efeito agora, como eu falei. Aí olha para o lado, assim, na janela, tem um raio. Eu acho que isso foi um sinal positivo, hein? É. Vocês sobem as escadas? Passam pelo... Só pedindo só. Essa parte do fungo aqui, assim, ela era aberta? Não, era uma passagem secreta. Era uma passagem secreta. Exato. Mas vocês a encontraram, né? A passagem secreta que leva para o fundo aqui. Eu consigo retirar um naco, assim, e colocar numa... Eu tenho umas garrafas ainda, dá para colocar. Bem que dentro, assim, uma amostra. Pode tentar. Você vai tentar? Que eu preciso fazer. Eu vou tentar, sei lá, pegar alguma coisa para proteger a minha mão, né? Ou até a olfata, assim, né? Porque se vai que mexer, tem alguma coisa de poros, alguma coisa assim. Tentar só pegar uma... Tipo uma faquinha mesmo, assim. Tipo dar um... Arrancar um naquinho, sabe? Ok. Você se aproxima desse fungo estranho. Você nota que ele tem uma cor... Uma cor amarronzada. E ele... E a área perto dele, conforme você se aproxima dele, parece muito, muito fria. Quando você chega perto para pegar ou, né? Para raspar ele com a sua faca, esse fungo, ele quase que... Esse frio se intensifica de maneira muito, muito, muito acelerada. E você sente o calor sendo quase que... Intentionalmente roubado do seu corpo. Caraca. Você toma... Tipo aqueles... 14 pontos de dano. Vão vindo pelo corredor, aí dão uma meia volta, assim. Nossa, mano! Certo, mano! I made a huge mistake. Foda! 14 pontos de dano, conforme esse frio extremo se apodera. Volta, 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 volta! Raynor, tá tudo bem aí? Se você quiser, assim, você consegue pegar a parte do... Agora que você já passou por essa foda, você consegue pegar a parte do... Tomar mais dano e morrer. Você pode colocar no seu frasco o que você queria. Que rapidamente fica muito gelado. Mas, o que você vai fazer vai continuar aí, vai se afastar. Cara, olha só. Eu não sabia que a peste negra era uma bebida Ice. Não sabia. Era um Ice, velho. Isso foi só para se aproximar. Se aproximar, sim. Puta merda, não. Eu vou recuar agora. Não, pega! Mas eu já passei, mas, sei lá, não sei se eu tocar ainda, eu consigo ainda ficar mais na presença desse negócio, sabe? Eu volto, tipo, com aquela dormência. Aquele gelo na mão. Que que olha! A barba... Frio! Eu começo a coçar, assim, tipo... De certa maneira... Parece que me tiram... Puxaram o calor, assim... Tava, tipo, já tremendo, assim, num canto, assim, e... Eu meio que abraço o Reynard. Passo um calor para ele. Toma aí. Eu só tenho mais cinco! Quatro pontinhos. Quatro! Quatro! Que não tinha ele. Lá, vocês encontram dois cavalos amarrados num estábulo e um pouco assustados, mas apenas isso. Então, tipo, é... Cara... Só dá aquele... Sabe? Só para acalmar o cavalinho. Falar, acho que é melhor a gente dar uma investigada no andar de cima, né, pessoal? Nos quartos, lá? Ainda faltou alguma coisa? Sim, sim. Vamos dar uma investigada ali. Tudo bem. Vamos dar uma olhada nos quartos, então. Ah, eram só os cavalos... Ah, era o estábulo? Ah! Cavalinho. Fiz carinho nos cavalinhos também. Ok, eles ficam satisfeitos e parecem que eles... Felizes que eles não eram cuidados há algum tempo. É, falou. Tadinho! Eles têm comida? Eu olho. Tem. Tá acabando, mas eles têm. Tipo, parece que o que tinha de comida ali, que foi colocada, sei lá, uma semana atrás, ainda tem, mas tá acabando. Tem, eu tô vendo ali perto, eu tô dando comida pra cavalo. Sim! Êêê! Galera, RPG é isso aí. Eu quero dar mais comida pra ele. Você consegue pegar um feno da comida? Eu aproveito. Virou fazenda feliz agora. A Serana, ela tá ali, entretida. Aí eu volto até aquele quarto do casal. Vai roubar mais coisa. Vou pegar as coisas. Saca que tinha umas outras moedas, lembra? Lembro, lembro. Opa, fala aí quanto tem, que eu vou anotar aqui. Ai, caralho. Você acha que eu não tava pensando nisso ainda? Não, quando a Litana tá saindo, eu falo. Ô, Litana, pera. Você vai ficar andando por aí? Melhor não, hein? Vai que tem alguma armadilha, sei lá, alguma coisa assim. Mas, Serana, é exatamente esse tipo de coisa que eu estou procurando. Armadilhas, passagens secretas. A gente não sabe o que está acontecendo aqui. Ah, tá, mas vai com cuidado, tá? Todo, todo cuidado. Deixa comigo. Quanto que tinha lá, dos outros, mas tinha uma guarda especial, local. Você já tinha pego ouro, né? É, eu tinha pego ouro e tinha pego as joias. Ok. Então, você acha 270 Electrum pieces, né? Electrum, não é verdade? 350 peças de prata. Mas, essas 350 aí, ela vai vir pesada, tá ligado? A mochilinha dela, pesada. Cara, você põe na mochila, né? Ajeita lá na... Põe na mochila. Eu, tipo, dou uma forrada nessas moedas, saca? Fica andando, fica fazendo aquele barulho de uma... É, plim, 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 plim. Eu dou uma forrada com algum pano, alguma coisa assim, pra não fazer muito barulho, saca? Quando estiver andando. Ok, ok. Você, como se é um ladino, uma ladina no caso. Você tem experiência nesse tipo de coisa? Você dá uma almofadada nas moedas, consegue dar uma abafada no barulho. Caramba. E aí, Ches, aí eu quero, tipo... Sei lá. Dá uma procurada, porque... A Alitana foi meio impregnada pela coisa do Renard. Então eu falo, Renard, acho que a gente tem que investigar um pouquinho melhor isso aqui. Ver se tem alguma parte secreta, talvez alguns documentos, alguma coisa. Eu não confio muito naquele Maga do Vinho. Ele aparecia e está guardando alguma coisa, mas... Agora eu não sei se o segredo era esse, o fungo, ou se tem mais coisa aí também. Hum... Bom, você acha que ele ia envenenar o vinho, mas aí são os clientes dele. E se as pessoas morrerem, quem vai comprar vinho? Talvez isso tenha sido o trabalho dos druidas também, Rodon. Mas é bom. É bom dar uma olhada, por via das dúvidas. Então eu vou gastar, assim... Espero que o Renard já ajude. Gastar um bom tempo. Eu vou também. Cômodo a cômodo, procurando alguma coisa. Tipo... Ok. Pra... Gente, não fiquei cuidando de cavalo. Eu só dei comida. Eu tô junto com vocês, tá? Ok. Então vamos lá. Pra acelerar um pouco as coisas e... E colocar isso tudo de uma vez só, pra não ficar cômodo a cômodo, mas eu acho que é necessário. É... Um de vocês, então, role um teste de investigação enquanto vocês procuram essas coisas. Com vantagem, porque os outros estão ajudando. Tá. É... Só deixa eu ver quem tem a melhor investigação aqui. A minha é três. Ah, então é sua. O Renard é meia e dois. Uh... Tá, é... Vocês demoram... Algumas... Assim... Coisa de umas duas horas... Ai... Passando a casa de cima a baixo. O... 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 Comodo a cômodo, né? Fazendo essa operação peite fina no... Peite fina no dinheiro. Peite fina ali. E... De fato, vocês não encontram nada diferente ou nada... É... Muito distante do... Algo que chama a atenção de vocês. Agora, o que vocês notam nessa investigação toda, e isso sim chama a atenção de vocês, é que... Esse vinhedo, ele tem equipamentos pra construir barris, ele tem equipamento pra construir garrafas, ele tem equipamento pra construir... Pra transportar vinho e pra fazer fermentação. O que vocês não viram em lugar nenhum é equipamentos de plantação ou de agricultura. Apesar do... Das terras cultivadas em volta, vocês não viram adubo, sementes, inchado, nada disso. Não existe nada disso. Foi a principal coisa que vocês conseguiram descobrir nesse tempo. É isso, é isso... É preocupante. Como se faz uvas se você não tem o material necessário? Não tem sementes? Talvez uma ajuda de alguém da natureza? É isso. Não tinha nada que... A gente não achou nem ferramenta de colheita, tipo tesourinha pra cortar as vinhas e tal? Aí não, mas vocês viram ferramentas de colheita naquela cabana que vocês ficaram antes no... Ah, tá. Que era já mais pra área do plantio. Mas lá vocês viram ferramentas de colheita, mas também lá não viram elementos de cultivo ou plantação. Essa área aqui, lá em cima, que tem uma... A janela, a parte de fora da janela... Nossa, é só vista pro... Só vista pro... Pro refugio do vinhedo. Ô, Chess, enquanto, tipo, a gente tava ali meio discutindo e tal, eu vou arrastar os corpos dos druidas lá pra frente da casa. Tipo, eram quatro? Quatro, né? Um, dois... Deixa eu ver... Três... Quatro... Quatro corpos, mas um que já tava fora, assim. É, então eu, tipo, coloco eles, assim, enfileirado ali em frente à casa. Tipo, enquanto a galera tá descansando, vendo as outras paradas. E depois que eu organizo eles ali, eu pego um alicate das minhas ferramentas... E vou arrancar um dente de cada. Ixi, ok. Olha só. Não demora muito, é um pouco... Tá lá a litana puxando, né? Tipo, ok. Mas, assim, não tem dente de ouro, não, isso aí, né? Não, é uma parada dela, é uma parada dela, das antigas. Ah, uma parada... Ela tem um saquinho com... Cadê? Deixa eu ver quantos dentes que eram. Esse era um item que saiu, tipo, aleatório. Ah, dos trinkets. Trinkets! Isso, ela tinha um saquinho com um monte de dente e um podre. Um desejo é podre. Ok. Aí ela pega mais ali dos dentes. Ok. Quando você... Depois que você leva os corpos pra fora e passa um tempo fazendo isso, você não demora... Você nota que subindo pela estrada que leva até vocês, alguns dos Martkovs se aproximam. O Davion é o mais velho, e alguns dos seus filhos, ou do seu genro, né, pelo que você vê, eles lentamente estão se aproximando, um pouco cuidadosos, mas estão se aproximando do vinhedo. Tá lá a Litana olhando, tipo, um saco cheio de dente. Sentadinha ali do lado, dela falar. Ah, conseguimos, a gente já ia falar com vocês. A gente limpou a casa aqui. Matamos esses quatro druidas aqui. Mas o homem mais velho, ele se aproxima, ele está sorrindo, pela primeira vez que vocês viram, desde que chegaram até ele, não parece tão rabugento. E ele diz... Ah, nós imaginamos, quando nós vimos que as folhas pararam de se mexer, e quando vimos vocês arrastando os corpos pra fora, nós pensamos que... vocês deviam ter dado um jeito no local. Então, essa peste foi expurgada do meu vinhedo, finalmente. Acho que fizemos o nosso trabalho, né? Mas, é... Tinha uma coisa estranha aí. Esses... Esses druidas, vocês... Já conheciam eles antes, né? Vocês já tinham vindo aqui antes. Você disse algo assim no outro dia? Não druidas, provavelmente ditos, mas nós fomos atacados em outros momentos por espantalhos vivos. Ou criaturas animadas por magia, eu imagino. Os druidas foram uma... Nós conseguimos espantar esses espantalhos. Espantar os espantalhos. Mas depois os druidas vieram. E com esse exército de criaturinhas. É estranho isso, mas eu acho que eles estão tentando envenenar a bebida. Sabe por quê? Eu não tenho ideia. É difícil imaginar. A bebida é a única... É uma das últimas coisas que traz algum conforto e alguma alegria ao povo da Barovia. Eu imagino o quanto esse lugar seria mais desgraçado se as pessoas não tivessem vinho. Mas fora isso, eu não consigo imaginar um motivo. De qualquer forma, ele olha pro seu arco. Eu vejo que você já encontrou a recompensa que eu lhe prometi. Sim, parece uma recompensa bastante justa. É um belo trabalho. Eu espero que você faça bom proveito dele. Mais do que eu. Na minha juventude, eu usei muito esse arco. Mas agora... Agora não. Mas... É isso. Ela dá com os ombros. Ela ia falar algo, mas aí ela se esqueceu e deu com os ombros. Se caso nós eliminássemos o veneno que chegou a ser aplicado algum... A gente tinha visto uns barris, né? Que já tinha... Tá, que é a desaprodução ali. Provavelmente... Isso valeria uma recomendação ainda mais... Brilhante pra nós? Para os corvos? Vocês fizeram muito hoje. Eu já recomendaria a vocês... A minha filha com... Com felicidade. Se vocês pudessem fazer isso, seria melhor. Claro, mas... Até porque ele olha em volta. Essa é provavelmente a última... A última nos barris de vinhos... Que vamos produzir aqui. Como assim? Pretende sair? Não, ele... Olha pros lados, olha... Bom, vocês me fizeram um bom serviço. Eu acho que... Não tem motivo em guardar segredo. Quando eu cheguei aqui, vocês... Vocês disseram... Ou perceberam que eu vi algum segredo. Havia algo que eu não... Lhes contei. Isso é verdade. O fato é que... As terras da Barovia não são... Férteis ou... Saudáveis o bastante... Para uma produção... Sustentável de qualquer coisa. De vinho ou... É muito difícil produzir coisas aqui. A comida é escassa. E a bebida também. Por isso... Séculos atrás... Um dos meus ancestrais... Que era... O mago... O mago dos vinhos... Ele criou... Três... Joias... Encantadas. Essas joias foram enterradas no solo... E delas vinha... A pujança... Da minha produção... Pode-se dizer que as minhas... Vinhas... E as minhas uvas... São... Natureza... São dessas joias. Três delas... Três tipos diferentes de vinho. Acontece que... Elas foram roubadas... Conforme esses ataques recorrentes. E até que eu as recupere... Eu não sou capaz de produzir mais vinho aqui. E... Quem? Mas quem roubou essas joias? Bom... Uma delas... Eu sei que foi levada por um desses... Homens... Desses... Desses espantários estranhos... Que apareceram aqui. Eu acho que... Eles fugiram... Na... Na direção... De uma... Side quest... Plim... 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 Eu acho que eles foram... Na direção das ruínas de Beres. Elas são uma cidade que... Há muitos séculos atrás... As lendas dizem que desafiou... O domínio de Strad. Hoje... Só restam ruínas. A outra... Foi levada por esses druidas. Eles... Existe um... Um círculo... Eu acho que esse é o nome... De druidas... Numa região não muito longe daqui. Nós chamamos elas de... Das colinas do outorno. Eu temia isso. E... Até onde eu sei... Foi levado pra lá. Eu não... É claro que é pedir demais... Mas... Se vocês nas suas viagens... E nas suas... Aventuras... Porventura... Encontrarem essas joias... E... Trouxerem elas de volta... Eu... E eu acho que o povo da Barovia... Seríamos... Isso foi a dívida. Você disse três... Mas... Apenas duas foram roubadas... E a terceira... A terceira joia se perdeu... Há séculos atrás... Ela... Infelizmente... É... Foi... Desapareceu... Há... Há 200 anos atrás... É a coisa que meu avô... Me conta a história... Da terceira joia... Eu não sei onde ela está... E... Nem quem a levou... Essa foto... Essa ruína... Daquele mapa... Total lá... Era uma daquelas... Aqueles... Aqueles pontos que o... O Vão Rector tinha mostrado... Tinha uma ruína lá também... Vamos mostrar o mapa... Ai meu Deus... Segura... Segura que é pesado... Segura que vem... Tá... Qual que era o nome da tal ruína... Que ele falou? As ruínas de... Beres... Uma cidade... É... Tinha um negócio que eu tinha anotado aqui... A ruína que tinha um... Nossa... Tinha um dragão... Platina... É aqui cara... Mas essa... Essa ruína aqui... Do dragão... Tá aqui... Você até anotou... Essa... Deve ser outra ruína então... É... Beres... Ela fica... Aqui... Peraí que eu já... Ele te dá as direções... Quando vocês perguntarem... Pro... Pro Zoom Mixing... Vocês perguntaram pra ele... As direções... Essas coisas... De onde... De onde... Estão... E ele... Fala pra vocês... Me dá só um... Segundinho... Que eu já indico pra vocês... Ah... Ruínas de Beres... Ruínas de Beres... Cadê... Cadê... Aqui... Ah... Deixa eu dar um zoom out... No mapa... Blá... 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 Cadê... É que esse mapa tem coisa... Pra caramba né... Então... Às vezes eu me perco um pouquinho... É... Me diga... Ah... Cadê esse negócio... Peraí... Deixa eu ver no meu... Mapinha menor aqui... Que tá... Eita... Medir... Medir caiu agora... Aqui... Tô pensando que o cabo tinha chegado... Pelo barulho... Mas foi a medir que caiu... Ó... Aqui são as ruínas de Beres... Que ele... Apontou... Tomando... Vai dando ping... Aonde? Ping aí... Ping aí... Tô pingando... Aqui? Isso... Achei... Aqui era uma vila... Achei das quantas né... Ou... É... Mas era uma vila... Que vocês sabiam... Que estava destruída e abandonada... Ok... Agora... Vocês sabem mais sobre ela... E... O ciclo dos druidas... Ele... Aponta pra vocês... Fica... Aqui... Pinga de novo... Achei... Tô... Estou pingando... O ciclo dos druidas aqui... É perto então... Perto de onde a gente tá... Ou perto desse lugar? É... Perto de onde a gente tá... A gente tá aqui... Ah... Tá... Saquei... A gente tá aqui... E a parada é aqui... Ele... Continua... Eu não sei... Quais são as suas prioridades... E os seus... É... De qualquer maneira... Me dê um minuto... Eu vou escrever uma... Um relato... Dizendo o que vocês fizeram aqui... Pra que vocês possam... Entregar... A minha... A filha... E o traste do meu cunhado... Velho... Do traste do meu... É... Genro... Só um instante... Era irmão... Agora... É filha... Era irmã... Era irmã... Era irmã... Era irmã... Era irmã... Era irmã... É... Traste do meu cunhado... E vai... E vai... Ele entra na casa... Pega um... Começa a ir até o escritório dele... Pega o papel... E vai... Escrever uma... Uma carta pra vocês... Algo que vocês façam enquanto isso? É... Enquanto isso... Tipo... Reúno todos... Falou... Então a gente vai ter que decidir aqui... Qual será nosso próximo passo... A gente volta... Pra cidade... Há quantos dias... Que se passaram próximos ao festival lá... Só pra ter uma ideia... Um dia, né? Não... Vocês estão no terceiro dia... É... A gente já é o dia do negócio, né? Bom... Então... Reúno... Tipo... Reúno todo mundo... E falo... Ok... A gente tem que tomar uma decisão agora... O que a gente vai fazer a seguir? A gente vai atrás dessas joias... Ou a gente volta... A resolver aquela questão do festival? Eu acho que a gente precisa resolver o festival... As joias são importantes... Mas... Um cultivo não é tão... Não depende de uma coisa... De ser resolvido assim tão rápido... Um cultivo... É uma coisa que... Leva mais tempo... Bom... Temos que pensar que... Não avançamos muito na... Na progressão dessa missão, né? Talvez vamos chegar... No meio desse festival... Não sabemos o que vai acontecer... Chegar meio despreparados assim... Mas realmente... De acordo com a taroca... Nossa... Um dos nossos subjetivos está lá... Ok... Então... Vamos nos preparar... A gente deve chegar... A cavalo... É de manhã, né? Que a gente atacou o negócio de manhã, né? Chess... Então... Que horas mais ou menos agora? Olha... Vocês atacaram a casa de manhã... Teve o tempo do Otak... As horas que vocês gastaram... Procurando a casa e tudo... Mas eu diria que vocês estão por volta... Do 11 horas da manhã... Meio dia nessa faixa... Como a gente está de cavalo... E demorava uma hora... Um dia, né? Para viajar até lá... Eu acho que o quê? Meio... Meio dia... No começo da noite... A gente chega até a cidade... A cavalo... É provável... Uma coisa que eu vou fazer... Beleza... Eu vou sugerir... Vocês concordam que eu vou fazer... Porque eu achei uma ideia boa... É o seguinte... Vou fazer um pause aqui... Na história rapidão... Mas é que... Ontem... O nosso querido Matt Coville... Ele publicou um vídeo interessante... Sobre... Como fazer viagens... Mais interessantes... E tudo mais... E era uma coisa que eu estava... Nesse jogo aqui... Porque eu acho... Handicounters meio... Meio chatinhos... E meio... Sem sentido... Então eu acho que... A gente pode... Para viagens futuras... E longas... Dentro da Barovia... Partir para a ideia do... Do... Do skill challenge... Que ele colocou lá... Que eu acho que é mais interessante... Vocês fazerem alguns testes de skill... Que vai determinar... Alguns elementos... Relativos a... Quanto tempo vocês vão demorar... O que vocês vão encontrar lá... Quando chegarem... Esse tipo de coisa... Eu acho que torna a coisa mais interessante... Vocês estão de acordo? Pode ser... A media que não gosta... Por causa da sorte dela... Pode ser... Porra! É tipo um fast travel... É isso? Claro... Mais ou menos... No meu caso... Vai ser slow... Né? Slow... Mas sim... Alitana... Você assume que... A cavalo... Com a ajuda dos guias... Que vocês contrataram... É... E... Sabendo o caminho... Que vocês já sabem... Vocês devem chegar lá... No final da tarde... Começo da noite... Talvez... Ah... Beleza... Eu... Antes da gente sair... Eu gasto 10 minutos... Para usar... Remove Poison... Dos vinhos... Que estão... Se você vai gastar 10 minutos... Pode ser um short rash... Que eu preciso recuperar... Um pouco de vida ali... Mas... Aquele cogumelo maldito... Lá... Falou bastante... Considerando que vocês passaram... Duas horas olhando a casa... É que a gente já tinha feito... Né? Ele tomou esse dano... Depois a gente tinha feito um... Isso é verdade... Pode fazer mais um... Só vai somar uma hora... Nessa brincadeira aí... Mais ou menos... Mas tudo bem... Você... Ah... Não tinha gastado outra vez... É... Gasta um tempo... Fazendo você... Esse... Remove Poison... É uma magia que você tem... É um efeito de... Paladino... O que que é? É uma magia de Paladino... É uma magia de Paladino... Gostar de forma ritual... Ok... Beleza... Você... Faz o seu Remove Poison... Demora... Não... Não... Peraí gente... Mãe do céu... Deixa eu mostrar aqui... O Diego... Ele tá jogando dados de vida... Pra recuperar a vida... Nossa... Aí... Ele recuperou no primeiro dado... Três... E no segundo... Dois... Tá... Ele jogou dois dados... Recuperou cinco... Eu vou gastar mais um... Tô com quatro ainda... Tá bom... Não gastei na outra... Ah... Melhorou... Acho que agora tá... Depois de três agora... Né? Consegui encher a vida... Você... Faz o seu Remove Poison... De fato... Você sente essa essência... Maligna... Ser removida do... Do vinho... Os Martikovs olham... Né? Pra... Pra... Pra o que você tá fazendo... Mas quando você assegura eles que o... O barril é seguro... Um deles experimenta o vinho e... Não... Eu tomo o primeiro... Eu... Tipo... Ok... Tá bom... O vinho está... Tá purificado de fato... Você conseguiu fazê-lo... E... Muito grato... O... O... O Damien... O Davian... Ele... Muito obrigado... Com isso nós temos vinho... Ouro para os três tonéis... Pra mais... Um mês... Talvez... Então... Por mais algum tempo a gente vai conseguir manter... Alguma esperança... Alguma felicidade nessa terra... Bom... Você quer mandar alguma mensagem... Que a gente leve pra... Encontrar a sua irmã... Ah... Ele entrega a carta de recomendação... Pra vocês... Por assim dizer... É... Pra minha irmã... Diga que a gente tem que saudades dela... Que ela... Faz tempo que ela não vem pra cá... E que... Ela podia aparecer... E que nós estamos com pouco vinho... Mas que tem um pouco... E pro meu cunhado... Apenas digam que ele deveria se divorciar... E largar a minha irmã... Ahahahah... Anotado... Então... Então vamos... A gente tem quatro cavalos... Como é que vai ser agora? Tem quatro cavalos... E tem os dois cantadores... Então a gente pode... Dividir um cavalo aí... E um cavalo fuga com eles... É... Um cavalo... Dá pra dividir... É... Dá pra dividir... É... A Litana é pequena... A Litana é pequena... Ela não tá muito leve... Por causa das moedas que ela tá carregando... Na mochila... Pois ela é pequena... Quem que tá de armadura pesada... Que dá de armadura leve Eu acho que você ia medir Que tem armadura pesada Vou correr Vocês são os mais leves e pequenininhos Sem ofensa, garoto Devem ir no cavalo, eu sou pesado demais Para dividir com alguém Então a gente vai fazer Para Para essa viagem Essa ideia Desse skill challenge Dependendo dos resultados Vocês vão chegar Coisas diferentes vão acontecer Então basicamente é uma viagem Vocês estão com pressa Então vocês querem chegar lá O mais rápido possível Não é tão difícil Então vocês tem que acumular Três sucessos em testes de perícia Antes de três falhas Vocês me digam Quais as perícias que vocês estão usando E como negativamente Essa perícia é útil para vocês E a gente rola o teste O que eu posso dizer é Como vocês estão com guias Contratados Testes de sobrevivência Vão ter vantagem Por causa disso Eu gosto Cada um de vocês Pode rolar Tem que rolar Uma perícia diferente E nenhum de vocês Pode rolar a mesma perícia Duas vezes Cada um de vocês Vai me dizer Como está contribuindo Para esse desafio E vai rolar Um teste de perícia A contribuição Tem que fazer sentido Narrativo Então se você Chegar Vou usar aqui Meu teste de arcana Para ajudar Por um motivo Usar intimidation Cara Então Corre rápido Corre Beleza Eu vou Eu vou usar sobrevivência Acho que não Preciso justificar muito Eu vou usar sobrevivência De fato E você tem vantagem Por causa dos guias ajudando Então eu já vou rolar aqui Aí vocês vão pensando Em outras coisas Vocês podem rolar Eu já pensei na minha Então quer dizer que eu posso A qualquer perícia Se eu conseguir justificar Relativamente É isso? Isso Ó 25 Você então Com a ajuda dos guias Você acaba Achando uma rota Mais rápida Até do que a estrada Provavelmente dita Cortando por trechos Da floresta E da E da Da vegetação Vocês vão Vocês aceleram E ganham tempo Na viagem O que os demais Vão fazer Gostei dessa regra Alguém poderia fazer Um de percepção Para se manter atento Para não ser surpreendido Faz sentido Pode ser Pode O que eu vou dizer é o seguinte Como você está junto Com os caçadores Achando o caminho Você está ocupada Fazendo isso Tá, então não posso Não, beleza Faz alguém Tem que ser Tem que ser outra pessoa Então vai lá Ok O Havok então Ele fica de vigia Durante a viagem E isso é útil Para vocês Vocês acabam Vendo alguns perigos Antes de encontrá-los Como uma matilha de lobos Que começava a circundar O grupo de vocês Uma árvore caída Mais à frente Que conseguiram evitar Por causa da Do Na intervenção Do Havok Que estava Curiosamente sóbrio Mas Observando Essas Essas Questões E o próximo Pessoa O que eu poderia usar Então Para Fazer com que A nossa Nosso trote Seja mais acelerado E que a gente Consiga manter Todo mundo Na mesma velocidade Para ninguém Ficar para trás E não perder muito tempo Eu diria que Isso pode ser Uma rolagem De nature Para você saber Lidar com os cavalos Melhor Animal Handling Animal Handling Seria ideal Perfeito É isso Inclusive Eu acho que seria por aí Animal Handling Nature Vamos nessa Vamos Animal Handling Que eu tenho dois É dois O meu também é dois Vamos nessa Alguma coisa tem que sair Aqui Vai cavalo Nove Nove Você tenta Pedir ajuda Para esses cavalos Você tenta Guiá-los De alguma maneira Ou incentivá-los De alguma forma Mas Algo na sua essência Lupina Os deixa um pouco Assustados Eles se afastam Um pouco de você E você não Consegue motivá-los Como Como poderia Então mais um Do excesso Uma falha E você O Rodrigues Falando o atletismo Atletismo aí Fica igual o personal Bora campeão Isso é intimidation Posso ser intimidation Vamos galera Vamos Vamos te dar raiva ruim Bora Bora Vamos lá É isso que a gente Quer buscar Tá saindo da jaula Sai da jaula Caral Comi pra caralho Se você estivesse Correndo Para fazer o trajeto Eu até deixava Mas com os cavalos É mais difícil Cara É Eu quero Olha só Eu quero usar Eu quero Lembrar Historicamente Qual tática Que as pessoas Que os grandes exércitos Exércitos usavam Para poder marchar Nesse tipo de caminho Sabe Nas histórias E tal O que a galera fazia Para conseguir Interessante Tentar lembrar Tentar lembrar Do mano Ok Acho ok Vou por rolar Válido Meio forçado Mas vai Vambora A Serana É meio A Amy Santiago Do grupo Né Cara Não lembra Não lembra Ô capo Sabe o que é bizarro A Medir começou A contar a história dela De quando ela estudava E como era nerd Tentava agradar os professores Aí o Diego falou Mano A Medir Que é a Amy Ela que é a Amy Do TR E aí você Que não viu Essa história Já veio Já Já pegou Já Você é louco Não rola mais nada não Medir Seguinte Eu já falei isso Sempre Sempre Tô falando Não quero rolar Agora a gente volta Qualquer um de vocês Mas vamos voltar Por ali Tana Você termina De fazer o que você Tava fazendo antes Você já traçou a rota Com a ajuda Dos irmãos Agora você tá livre Pra fazer outra coisa Depois dessas horas de viagem Eu posso arriscar uma coisa Que seria narrativamente legal Mas eu não sei Se nos dá Vai embora Vai embora E se o Raul Cantar a musiquinha Pra entreter o grupo Enquanto a gente viaja Eu acho Eu acho que Que é válido É o clima leve da parada Uma música Uma música Motivacional Pra É Tipo puxar aqueles 99 garrafas Na parede Eu diria que Não ama descer Tão fácil Porque Uma coisa diretamente Ligada a coisa Mas é possível É viável Tá ligado Se a gente falhar Agora vai dar ruim É né Mas por isso que eu falei É narrativamente Interessante pra mim Mas eu não sei Se é a melhor Decisão mecânica Pro grupo Eu acho que Definitivamente Não é Mecanicamente Mas Vai Vamos ver O que que dá Mas até aí Seria o que Chess Performance Pode Vou rolar É menos uma minha Vai Boa Puta Minha Três Vambora Vambora Célula Tá Eu já vou deixar Nesse mapa aqui A gente vai ser atacado Por o que É Falvo que Ele Ele começa A crescer E se empolgar Mas a cantoria dele É De uma distração Absurda Os cavalos Se incomodam Os Os dois Tinha aquele climão Os dois Guias de vocês Se ficam Incomodados Começam a distrair Todo mundo Vocês se perdem No mato O fato é que A viagem de vocês Acaba demorando Muito mais Do que Originalmente Ela poderia Vocês se perdem Na floresta Em alguns pontos Embora vocês tenham Saído da Da linha principal Da estrada Pra ganhar tempo Com essas distrações Todas Entre isso Entre os cavalos Agitados Que o Reinert Causou E as Táticas Complicadas Que a Serena Lembrou Que perdem E demoram mais Vocês chegam De fato A vila De Valak Mas vocês chegam Já depois Do pôr do sol Já bem Bem Dentro Todo esse festival Aí já Que matou Quando vocês Chegam Na cidade Algumas coisas Chamam atenção A primeira É vocês chegam Pelo portão Vocês chegam Pelo portão Do oeste E normalmente Vem guardas Esses portões Os portões Estão Desguarnecidos A cidade Em si Conforme vocês Começam A caminhar Pela rua Principal Ela parece Até certo ponto Deserta Ou vazia Vocês não escutam Muitos sons Ou muito Barulho É possível notar Na praça Da cidade Que fica mais À frente Existe Existe Uma Uma Imensa Um imenso sol Feito de Madeira E galhos Que está aceso Aquela chama Acesa Que ilumina A boa parte Da praça Vocês veem A essa distância Bem distante Sombras Nessa praça De pessoas Tem gente Na direção Da praça Vocês passam Também Pela igreja Que Vocês chegaram Durante Essa estrada Ela é bem Próxima Da estrada Da rua Principal E vocês veem Que a porta Da igreja Ela está aberta Ela está batendo Com o vento Batendo Várias vezes E dentro Dentro É difícil ver O que tem dentro Lá Porque vocês não estão Próximos Está à noite Mas existe um silêncio Também Diferente Especialmente Porque Vocês foram Ditos Que Nesse dia Da celebração Haveria Um culto Importante Dentro Dessa Dessa igreja O que vocês fazem Caralho Deu muita merda Deu Estou com aqueles Pelo Eriçado Assim Tem um mau Pressentimento Sobre isso Acho que Chegamos tarde Demais Para qualquer coisa Sim Cara A Serana Está Consolada Ela está Tipo O que ela não Queria que acontecesse Aconteceu E Ela está Sem ação Ela está Tipo Da igreja Que dá para ver Se está acesa Lá dentro Também Ou só A porta Que está Meio aberta A essa distância É apenas a porta Você pode se aproximar Se quiser Para ver O que tem lá dentro Se tem alguém Ou se não tem Mas Eu desembaio Uma espada E vou andando Na direção Da Da É Eu vou tentar Bom Eu sou muito bom nisso Mas eu vou tentar E dar a furtividade Para chegar Mais próxima Da igreja Se lá Próximo Alguma janela E tudo Para ver O que aconteceu Tá Vendo 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 A atividade Deles Eu vou junto Também na furtividade Eu vou aproximando Você é a primeira Que chega Então A litana A litana A serana Que está andando Com a espada Desembanhada E aberto E você Abre as portas Você afasta A porta da igreja E olha para dentro Eu estou indo Eu sei Oi Estava mutado Aqui Estava falando Sozinho Tem como eu estar Com a serana Tem Vocês vão juntos Beleza Eu estou indo Tipo Eu sei Que tem uma merda Ali Mas eu Tenho que olhar Sabe Você abre as portas Está escuro Mas você tem A sua visão Elfica Assim como O O Havok Também conseguem ver E a cena Que você vê Ela é de fato Perturbadora Vocês já viram Essa igreja Antes Era uma igreja Uma arquitetura Gótica Bela Relativamente organizada E agora Ela está um pouco Diferente A primeira coisa Que vocês veem Que chama a atenção É o altar O altar Ele era de um Mármore branco E feito com O sol De Latander Colocado Como No seu centro De maneira proeminente O altar Agora é vermelho E em cima Do altar Onde estava O símbolo de Latander Preso no símbolo De Latander Está a cabeça Do abade Que vocês encontraram Antes Do padre Que os recebeu Contou a vocês Sobre a história De Nossa mano Surpreendo Como essa aventura Fica dark De repente E do Que contou Essa história Para vocês Além disso Nas cadeiras Da igreja Existem corpos Não tantos Assim Mas corpos Vocês fazem Uma contagem rápida E vem coisa de Dez Vocês imaginam Alguns sangrando Mas a maioria deles Simplesmente Secos E caídos Parecendo Acinzentados E drenados Da sua Essência Os símbolos Sagrados Em volta Da igreja Estão Desecrados Ou destruídos Em sua maioria Os vidros Estão quebrados E alguns morcegos Circulam O topo Eles saem Pelas Janelas Quando vocês entram Mas é Notável Que A igreja De São Martíkov Não mais existe Entre esses corpos A gente reconhece Alguém? Vocês reconhecem Transeuntes Da cidade Que vocês viram Num dia ou em outro Andando por lá A única pessoa Genuinamente Reconhecível É o Abad Que vocês tinham Conversado antes E agora Jás Morto Eu dou Cara Eu chuto Tipo Algum pedaço De alguma coisa Que estiver perto E Saio Visto essa cena Desgraçada Pra onde vocês vão Só que eles entraram Eu dou um cheque Nos corpos Só pra ver Se tem Se tem alguma coisa Que Eu principalmente Vou procurar São os famosos Dois buraquinhos No pescoço Se eles estão secos Coisa do tipo Todos eles tem Alguns são buraquinhos Alguns são Dentadas Que arrancaram pedaços Da garganta Ou da traqueia Mas todos eles Tem sinais De que foram atacados Por vampiros Eu falo Ele está aqui Ou pelo menos Seus seguidores Estão aqui Sim Como a gente sabia O que ia acontecer E o que a gente faz agora Eu olho pra Pra Littana É o nome do Abad Só pra lembrar O nome do Abad É o Abad de Lucian Que tinha recebido vocês Ele Eu quinto estar morto Eu falo Littana O que você acha Que devemos fazer Você é uma careta Eu tô indo pra Tá Vamos lá É Eu quero lembrar O que que nessa cidade Me chamou atenção Como uma casa De Corrupção É O que a gente levantou Era que Onde tinha negócio Onde a coisa de tortura E tudo Eram os calabustos Da casa do Barão Que a gente ficou sabendo É Que o filho dele Era um Pior ainda que ele Eu tô indo pra lá A gente viu O que que era A gente tinha olhado O que? Não A gente sabe Acho que a gente sabe Onde é A gente tinha visto Ao longe A casa do Barão A casa do Barão Vocês já viram antes Em outros momentos De exploração Pode pingar no mapa Onde é Eu tô indo pra lá Tipo Eu tô Sem falar nada Tipo Com a espada na mão Eu meio que pego Pelo braço Mais ou menos Aqui Aí marca Marca o waypoint Tá pertinho O que você está pensando Que você vai fazer lá Você não acha que Eles venceram A cidade caiu A cidade caiu Agora a gente Só tem que pegar O que a gente precisa Que a gente tentou Defender essas pessoas E a gente não conseguiu Por quê? Porque a gente não tem Recursos suficientes A gente tentou procurar Recurso Talvez a gente tenha Conseguido alguma coisa Mas o fato é Que a gente falhou Então Sim Nós precisamos Pegar recursos Usar armas Que a gente sabe Que a gente precisa Muito bem Não adianta Ficar aqui Não adianta Ficar aqui Chorar É isso que eu queria fazer Mas não adianta Então a gente Precisa A ação Eu concordo Com você Mas a gente Não pode Bater de frente Carregar nossas espadas E bater na porta Da frente Temos que ter uma abordagem Mais inteligente Eu acho que podemos Tirar proveito Dos nossos aliados Que temos aqui Na cidade Valeria a pena Dar uma olhada No pessoal da taverna Nos corvos Até para ter uma noção Do que aconteceu Nesse festival O que a gente Não viu ainda Sim Concordo Isso seria uma boa ideia Perguntar para quem Que sobreviveu Mas o que A gente Eu já sei o que aconteceu O vampiro chegou Destruiu Matou Mas se ele estiver Na casa do barão E se a gente Chegarmos lá E ter de cara Com ele E seus subalternos É uma luta perdida Eu quero saber Para onde nós vamos Nos meter A Litana Só balança a cabeça Em positiva Eu Tipo Dou aquele suspiro Assim Tá bom A Litana Se você puder Ir mais a frente Procurar algumas vielas Algo que a gente Consiga passar Um pouco mais despercebido E eu não sei Como é que tá Não vimos guardas Não vimos nada do tipo Mas eu acho A cidade tá deserta Mas eu acho O final de De movimentação Ou vida Que vocês viram na cidade É na direção da praça Beleza Chess Eu quero ir Tipo Ir na frente Tipo Um trampo mesmo De batedor Na furtividade Para ver se eu vejo Alguma coisa Pode rolar Um teste de furtividade E um de percepção Para isso Primeira furtividade Aqui Ok 11 Caraca Isso que são É um maluco É que é mais 8 Nossa Certo O dado não me ajudou Você vai à frente Então Vai tentando Se manter Escondida Onde você imagina E observando Caminhos E algo que Tirem atenção Vocês vão caminhando E seguindo Mais atrás Mais na direção Da casa Da casa do barão O caminho Invariavelmente Pela localização Geográfica Da casa Por cima Vocês da praça De forma Que vocês ainda Estão distantes Estão só vendo Ela A uma distância Mas vocês conseguem Entender Qual é a comoção Que está acontecendo Nessa praça Lá vocês veem Naquele palanque Central Que É Bom A cena da praça É o seguinte Vocês veem Um palanque central Mais alto Que vocês já tinham Visto antes Dessa vez Ele está ocupado Abaixo dele Vocês veem O que parece ser A população Da cidade inteira Centenas De pessoas Reunidas Algumas segurando Tochas Algumas Organizadas Mas todas elas Em volta dessa praça Vendo o que acontece Em cima desse palanque Vocês veem Duas pessoas Ajoelhadas Uma delas Reconhecem Como o Millijove O coroinha Que ajudava O Abad Lucien A outra Vocês não reconhecem É um homem mais velho De uma barba branca Com detalhes Em Preto Ajoelhado também Ele veste Gopas Simples E Esfarrapadas Quatro figuras Estão presentes Uma em cada ponto Desse local Elas parecem Agitadas E se movimentam De um lado pro outro Mas chama a atenção Que em todas elas Em todas as quatro As bocas Estão Essa parte Da boca E do pescoço Estão tingidas De vermelho Assim como Partes Da Das suas roupas Elas vestem Roupas Que parecem Surradas e antigas Algumas de camponeses Já bem velhas Desgastadas Como se as roupas Não fossem tão importantes Para essas pessoas E no centro Dessas quatro pessoas Com as mãos No ombro Das duas pessoas Que estão ajoelhadas Você vê um homem Alto Pele branca E sua aparência Estatutesca Como se coloca Os cabelos pretos E descendo Fazendo Quase como uma moldura Ao seu rosto Porte e nobre Peitoral De uma armadura De placas Embelezado Com detalhes Em ouro e prata E uma longa capa Uma espada Na sua cintura E o homem Que vocês já viram antes O homem que vocês conhecem Como Strade von Zarovic Está presente Nessa cena Vocês parecem que pegam ele No meio de um No meio de um discurso Ele não parece ter percebido A Litana em específico Que é quem está mais próxima Da situação Vocês vão ficar Para ouvir O que ele vai falar Vocês vão fazer alguma coisa O que vocês vão fazer Vendo essa cena Com tanto que eu estejo escondida Eu fico Porque até onde você pode dizer Ele não percebeu vocês Os demais se aproximam A ponto de conseguir Enxergar isso também Tá Eu quero ver Você vai fazer esse discurso Eu quero ficar para ver Eu vou A gente não está À vista Dá para ouvir A gente não está Na meiauca A gente está Em alguma vieja Vocês estão mais para trás Exato Vocês não estão No meio da multidão Então beleza Eu vou me encostar Eu vou me encostar Na parede De onde a gente está De onde a gente estiver Fora da vista Dessa galera Ouvindo o que estiver Ouvindo o que estiver sendo dito E cara A minha mão Que segura a espada Tipo está Apertando Demais Assim a espada Tipo a ponto de A outra mão Que estava sem nada Está tipo Começa Para ficar com a imagem Da criança Enquanto ele fala Cara bonita É ótimo Lindo Oi Tudo bom A minha mão Começa A minha unha Chega Quase a enfiar Dentro da palma Da mão Porque eu estou Me segurando Muito A gente não Chegou a ver Quem era o barão Mas a gente Viu aquele Meio que Braço direito Literalmente Ele está por aí Rona um teste de percepção 18 Você não Você não vê Ele Nessa multidão Você vê A Lady Fiona Que vocês viram Os filhos dela No meio da multidão E você Não vê também A Irina E o Não estão aí O seu irmão E o Smark Vocês também não veem O pessoal Da taverna Está Eles estão Também presentes Nessa multidão De qualquer forma O vampiro Ele Ele Continua Né Seu discurso Ele parece que tinha Dado uma pausa Por efeito Ele volta a falar O que aconteceu Na Igreja de Som Markarov Hoje É uma tristeza Nessas terras Mas é um mal necessário Por tempo demais A minha mão Se esteve Distante daqui Vocês não viam De seu Lorde E de seu Senhor Como se fosse Uma lenda Vocês imaginavam Que a A minha mão Ela era Distante E de fato Ela o foi Por tempo Demais Duzentos anos atrás Me foi negada Entrada naquela igreja Pelo Homem Que vocês chamam De Santo Mortikov Duzentos anos Atrás Eu jurei Que por essa Ofensa O meu direito De Senhor Dessas terras Haveria uma vingança Eu sou o paciente E hoje a vingança Se Concluiu Você vê que ele Ele pega um osso Ele que está Uma das As pessoas entregam Ele que parece um fêmur Decorado E com runas Colocadas Na hora que ele toca Esse osso Da mão dele Começa a sair uma fumaça Desbrançada Ele faz um Ele parece fazer Quase um Pequeno Gesto de dor Ele diz Por anos Uma coisa tão insignificante Negou A mim Não mais Ele joga o osso No chão Ele pisa O osso Quebra Com o impacto O fato é O seu Lord E seu Senhor Está de volta E como tal Eu venho a esta cidade Exigir o que me é de direito Venho exigir O que eu devo Como seu Senhor Meu tributo Nessa hora Chess O Avok Que é um idealista Contra tiranos E tal Ele está tipo Sacando o machado Assim Começando a andar Para fora da sombra Assim Ele para Antes Ele olha Para os companheiros dele Ele fica olhando Para Litano um tempo Ele vai tipo Se acalmando Ele vira de costas Para de ouvir o Caio Começa a tremer Assim agachar Mas sem tipo Eu não vou Eu não vou Não é a hora Para mostrar que ele está Entendendo essa parada Mas ele está tipo Muito puto Assim Ele está tipo Sabe Agarrando a parede Assim Desfarelando os tijolos Assim O Strade continua Então Ele passa a mão Na cabeça Dos dois Pessoas que estão Ajoelhadas Com um certo carinho E ele diz Isso foi possível Graças a Duas pessoas Este Ele aponta Para o homem Para o homem mais velho Com a barba branca É o Coveiro da cidade O homem que faz Os caixões Em que vocês gostam Tanto de Se esconder Quando morrem Ele Foi convencido A ajudar A minha causa E este outro Ele aponta Para o Milly Jov Um jovem Que por algumas moedas E algumas promessas Traiu ao seu senhor Ao padre Falecido Padre Lucien A primeira coisa Que eu digo Como senhor Dessas terras É que Eu admiro A lealdade E esses dois homens Certamente são traidores Eu não posso admitir Isso nos meus domínios Ele passa Ou ele faz Uma carícia Por baixo Da garganta Dos dois Com as mãos E assim que ele Passa os dedos Um filete vermelho Começa a se passar Conforme ele passa As suas afiadas unhas Pelos pescoços Ele corta a garganta Dos dois Que vão ao chão Imediatamente Duas dessas figuras Que estão em volta Se jogam sobre os corpos E começam A se alimentar Ele parece Despreocupado com isso Pois bem Agora O meu tributo Um terço De tudo que vocês Têm É meu Um terço Do que vocês são É meu Eu não cobro A tempo demais Eu por isso Determino E nesse momento Ele sorri Os dentes São brancos E perolados Eles quase Brilham no escuro Portanto Um terço Dessa cidade É minha Escolham Entre vocês Um terço Das pessoas E eu virei Buscar O restante Podem continuar Essas vidas Até que O momento Do tributo Aconteça Novamente Ele se ergue Em uma semana Eu espero Meu tributo Ele parece Terminar O discurso Olha Para os Quatro Que estão em volta Que terminam De se alimentar E se levantam Alguns de vocês Vão fazer alguma coisa Nesse momento Eu estou Mão sangrando Já Numa E a mão da espada Tremendo Também Eu falo para eles O barão Não está aqui Nem aquele Serviçal dele Nem os guardas Da cidade Também não vem Guardas Talvez não seja O melhor momento Para invadir A casa dele Já que deve estar Todos apinhados Eu quase nem escuto O que o Reynad fala Eu estou Tipo A minha concentração Está toda Em não Sair correndo Louca Que nem uma louca Para bater Na escala Ele termina Então Uma semana Ele aponta Para os quatro Que estão com ele Faz um gesto Você vê que Esses quatro Vampiros Ou crias Que estão onde Vocês entendem Eles começam A andar Sair pela multidão E andar pela estrada Na direção Da saída Da cidade O próprio Estrade Ele Nós nos veremos Em breve Meus leais Súditos As neblina A neblina Que está sempre presente Na baróvia Ela se intensifica E parece Cobrir parte Dessa estrutura A própria imagem Do Estrade Começa a ficar Difícil De distinguir Na neblina Até que ele Aparente Ele se dissolve Nela E pouco tempo Depois a neblina Volta ao padrão Normal E vocês são Deixados com Um silêncio E burburinho Da cidade Quando Estrade Vons Arovit A deixa Aquele chute No saco Eu olho Para eles Se isso Serviu de algo A gente pode Ter certeza Que aquela Lady Fiona Estava com Estrade Por mim É o voto De a gente Tirar essa Frustração Matá-la Eu olho Para a Letana Tipo Para que? Ela ajudou Ele a fazer Isso Você não Quer vingança? Não Ela Ela pode Não faz O menor sentido Matar uma pessoa Só para matá-la Como O Chess As criaturas Que o Estrade Trouxe lá Aqueles quatro Estão na cidade Ainda Certo? Talvez Eles desceram Na multidão E estão caminhando Para fora Você pode tentar Seguir Eu falo Pessoal Antes da gente Procurar qualquer Tipo de vingança Eu acho que Aquelas criaturas Que estavam se alimentando Não vão parar De se alimentar Tão cedo E ainda tem O lance do terço Da população Acho que a gente Pode começar Acabando com Essas pragas Acho arriscado Lembra Do nosso confronto Contra aquele Vampiro enfraquecido Já não foi fácil Nós quatro Imagina Temos que enfrentar Os quatro Eu não posso Eu não posso Mais curar Vocês Eu não posso Acho que Temos que Eu poderia proteger Um de vocês Lamber nossas feridas E engolir Esse orgulho E voltar na taverna E ter uma conversa séria Com os corvos Sim Bom Eu acho que é um bom passo Também Ok A população na cidade Agora que vocês Começam a se organizar E voltar pra taverna Ela tá empolgorosa Tem gente discutindo Tem gente Gritando Tem gente preocupada Tem gente tentando Socorrer as pessoas caídas A confusão Bem generalizada Mas é Vocês notam Que Nesse momento Que vocês estão pensando Em voltar pra lá Uma pessoa acende Ao palanque Vocês veem a Lady Fiona Subindo Esse palanque Se preparando Pra Falar pra multidão Eu olho pra Letana Quando ela sobe Ao palanque Às vezes a Letana Tá com a mãozinha No ar Eu tô só esperando A Letana é prudente Eu só dou aquele Trocada de olhar Tipo Lady Fiona Lady Fiona Sabe E ela sobe ao palanque Ela pede por atenção Das pessoas por um tempo Por favor Por favor Me escutem Demora um pouco O caos é grande Mas as pessoas Eventualmente Chamam atenção Essa eu paro Pra ver E ouvir Eu quero Apenas disso Povo de Valak Hoje vocês viram A prova do que eu já digo Pra vocês Há anos Essas festas E esses Esses Festivais do barão Eles são inúteis Ele dizia Que isso nos dava A nossa segurança E mantinha O vampiro afastado Pois vejam que não Isso claramente Prova Que eles não tem Domínio nenhum E que isso é incapaz De manter O vampiro afastado Agora a única coisa Que nós podemos fazer É deixar de desafiar Nosso Senhor Veja o que a resistência Nos trouxe O que eu digo É que este é o momento De acabarmos Com o domínio Da família Valakovich Eu digo Que o nosso Senhor Exige um terço De nós Que seja E que nós Começamos Essa conta Com a família Do barão Boa parte Da população Parece disposta A ouvir Começam E vocês começam A ouvir na multidão É Isso é culpa Do barão Se alguém tem Que se sacrificar É culpa dele Ele tinha que ser O primeiro Vocês vão fazer Alguma coisa? Cara Cara Eu tô Tô pensando aqui Tipo Mano É a situação Dos Dos Vistãs Tudo de novo É Só que maior E mais mortal Então Tipo Puta Então A boca Tá tipo assim Entrando pra Serana Tipo Mano Vai acontecer isso Caralho Mano Não acredito E aí Serana Você ainda acha Que é inútil A gente ir atrás Da Fiona? Essa terra Não Quanto a gente Não lidar Com a fonte Do problema Não adianta A gente lidar Fazer cuidados Paliativos Lidar com Essa Essa Lei de Fiona É um sintoma É mais um sintoma Nós vamos gastar Nossa energia Gastar Nossos recursos Pra lidar Com alguém Que Eu não vejo Não vejo A gente nem conhece Esse barão A gente não sabe O que que ele fez O que que ele faz Mas se uma coisa A gente sabe É que ele não estava Aqui Ao lado de Strad Talvez ele tenha Feito difícil Está grosso Ou quem sabe Em alta preservação E ficar enclausurado No seu local Sim Ou a gente vai lá Precisamos de mais informações Ou a gente vai lá E descobre A tal arma Que a gente precisa E aí se a gente Descobrir isso Ele é culpado Porque a arma Vai estar em um lugar De uma casa De corrupção O que significa Que ele também é mal Serana Ou a gente vai Tentar defender Uma pessoa Que afinal de contas Não conseguiu Fazer nada Pra impedir Essa catástrofe Que aconteceu Serana Veja bem Eu não quero Proteger ninguém A não ser eu mesma Mas se existe Uma casa de corrupção Talvez não seja O do barão Se tem alguém Mais corrompido Do que vender Sua própria cidade Um tirano Como Strad Fiona estava Ao lado dele Se existe Uma casa de corrupção Eu acho que a hora Então é agora Já que é aproveitando Que ela está aí Fazendo o discursinho Só porque eu tinha No banheiro Mas o que ela Falou Isso pode ter Acontecido no Canon Sim Eu fui naquele No canto ali Aquele momento Agachadinho ali Ele voltando Fechando o zíper Apertando a bexiga O que eu perdi É justo Mas Mas a gente já esteve lá A gente já esteve lá E não encontramos No porão A gente não saiu do porão E a gente caiu no papo furado Dessa lei de fio Olha Eu sei que ela Mexe com forças Que eu acho perigosas Talvez aquela força Infernal Que acompanha ela Mas Pelos relatos Até do Do caçador E disse Que o filho do barão É pior ainda Que pode ser uma pessoa Que ainda não conhecemos E de certa maneira É ligado a essa Parte do destino De alguém Que está torturando As pessoas Mas outra coisa Que me chama a atenção Não vimos mais Bismarck e Irina E Bom No dia que a gente chegou Na cidade Aquele Capataz do barão Ficou olhando muito Muito ela Se Estiverem sido levados Eles não estão mais aqui A gente não pode fazer nada Respeito neste momento Então Eu gosto Eu acho que se Strade Já tivesse com ela Nas mãos Ele estaria exibindo Como se fosse troféu Ele gosta dessa parte Teatral Verdade Tem uma suposição Que talvez o barão Talvez o barão Ou alguém ligado Tenha Dado Acolhido Ou quem sabe Trancafiado eles lá Porque eles não estavam ali Nem o barão É uma ideia Que surgiu agora Nessa Eu acho que agora A gente não vai conseguir ir lá Porque Se não tem nenhum guarda Imagino que ele tenha Pego todos eles Para guardar Só para pegar Se realmente ele está Defendendo Ou protegendo De certa maneira Não querendo que Strade Entre ali Essa casa dele Deve estar em Uma alerta máxima Mas vocês ainda Querem a casa de Fiona Ainda Tentar É Dar um escape É isso A casa está desprotegida Agora Imagino Seria uma oportunidade De a gente procurar A casa do barão Já estou andando Em contrapartida Faz ser um caos Uma guerra De fato Vocês veem que Depois do discurso Da Lady Ela continuou A exotação Enquanto vocês estavam Conversando Boa parte da população Começa a se armar Como pode E tem uma turba Enfurecida Indo na direção Da casa do barão Casa do barão Sim Parece que ela Hábilmente Direcionou Toda a frustração E o desespero Que a população Sentiu Depois da presença Da visita Do vampiro E a população Agora quer Um culpado E o culpado Que eles estão Pensando É o barão Tem uma multidão Armada Indo para Vejam Talvez isso Possa não ser útil Eles vão estar Ocupados Com essa População Enfurecida Não, não, não Eu digo A casa do barão Mesmo Porque se A frente dela Estiver ocupada Com a população Querendo entrar Vamos invadir Talvez Temos uma janela Então vamos ter Outra oportunidade Talvez Como essa E nem na casa De Lady Fiona Parece um alvo Mais fácil É a própria Lady Fiona Os filhos dela E uma certa Guarda pessoal Que ela tem Estão indo Para a casa do barão Também A casa do barão Vai estar um caos Uma guerra Reynard Sim A gente entra Por outra porta Porque a porta Da frente Vai estar ocupada Reynard É uma turma Eles vão cercar a casa Talvez a casa De Lady Fiona Seja um lugar Sem Um túnel Sem fim É um túnel Sem saída Acho que não tem Talvez muita coisa Mas Vamos levantar o voto Quem quer ir Para a casa de Lady Fiona Estava meio Eu estou meio longe Assim já Porque eu já estava andando Reynard Vamos prestar atenção A casa Do barão Será atacada Por mais que seja Uma turba Não estejam Pensando direito Eles vão cercar a casa E vão tentar Entrar por qualquer lugar Janela A gente não vai ter Uma oportunidade Tão clara Não é como se Eles estivessem Atacando pela frente E a gente fosse por trás Isso não funciona assim A gente pode Esperar uma oportunidade Mas a chance De a gente se envolver Numa batalha grande De ter que matar Um monte de inocente É alta Eu falo Rapaz Se fosse qualquer outra ocasião Eu estaria contigo Eu não fui de uma boa batalha Você sabe disso Mas esse é o momento De pensar Eu não quero Batalhas necessárias Eu queria só usar o caos Para ser a nossa Porta de entrada Mas Eu vejo que estou sendo Plota vencida Vamos Vamos para a casa de Lady Fiona Nada Eu acho Que talvez Haja uma possibilidade De a gente Conseguir chegar Na casa do Barão Antes da confusão Ter terminado Dependendo de como Forem as defesas dele Bom Então vamos para a casa De Lady Fiona Antes É isso? Sim Não vamos perder mais tempo Pessoal Eu volto a andar Muito bem Vocês voltam Para a casa Da Lady Fiona Vocês chegam Naquela casa Decrépita Que vocês tinham Em outros tempos visto E ela está Vazia Ela parece Ela aparenta Abandono até Vamos se dividir Por cada andar E Procurar Quartos escuros Salas escuras A gente não Viu a casa em si A gente não entrou muito A gente só entrou no Porão Tentar entrar Mas espada na mão Se tiver algum guarda Alguém E aí Está pela porta mesmo Do primeiro andar? Aham Eu vou fazer igual A gente fez na primeira vez Pegar aqueles lenços E tudo Meio que tampar a cara Ali Botar o Capuz Eu não estou preocupada Com isso não Na real Para o circuito Não pegar a gente Aquelas câmeras De TV Não Também não estou Preocupado Agora com todo Esse caos Foda-se De fato A casa Ela está Aparentemente Vazia Vocês Abrem Para aquele caminho Normal Pela cozinha Eu acho que é mais fácil Do que seguir o mapa E explorar pelo mapa Acho que não tem muito sentido Esse tipo de Não sim Eu só falei da cozinha Que foi o que a gente conseguiu Eu vou só descrevendo O que vocês vão vendo E se houver necessidade do mapa A gente puxa o mapa aqui Então beleza Deixa eu só me ajeitar aqui Com as minhas Anotações Beleza Vocês abrem as portas principais Elas estão trancadas Vocês chegam nas portas principais E elas estão trancadas Backdoor É Tentando numa porta frágil Eu não me preocupo Em arrombar Tipo Arrombar a fechadura Olho pro Ravo Que fala Passa as honras Nossa Até eu tenho uma frase Eu estou metendo o pé Na fechadura Ok Rola um teste De força Acho que a sutileza Quebra a perna Ainda bem que eu não fiz isso Eu estava pensando Em Eu vou chutar a porta Tem que fazer Marcia Vocês estão muito sangue nos olhos Hoje Caralho Ok A porta estoura As Se arrebentam As duas portas voam Pra dentro Da Da casa Só uma pergunta Como que seu bônus É mais 6 É Como seu bônus Você rolou Save De strength Não Teste De strength De qualquer maneira Em vez de 23 Seria 20 Você rolou 17 No dado É sério Foi mal Foi mal Tudo bem Você arrebenta essa porta E você se vê Numa pequena sala De De Numa espécie de recepção Quando vocês entram Tem duas portas laterais Que levam Vocês abrem rapidamente E veem São lugares pra guardar Casacos Guardar Quinquilharia As coisas De gente rica Receber Visitas Uma porta À frente Dessa Já destrancada Leva A uma escada Que leva Um andar Superior E tem duas portas laterais Uma delas Leva a cozinha Que vocês já tinham visto antes E a outra A uma espécie de sala De jantar Ou de almoços Assim colocada Tem uma pequena lareira Alguns cômodos Colocados Na sala da cozinha Vocês veem Que tem uma porta Que leva Pra uma espécie De depósito Cheia Se vocês quiserem Parar pra explorar Alguma coisa Estou comentando O que vocês viram Numa olhada rápida Numa espécie De depósito Eu estou procurando Uma sala escura Na sala Na sala Vocês encontram Também Duas portas Uma que leva A uma espécie De dormitório Tem várias camas E baús Embaixo dessas camas E uma outra Que leva A uma Parece uma Uma pequena Escritório Uma pequena Bibliotequinha Assim Vocês veem Cíclicas de chá E Cadeiras confortáveis Colocadas ali Mas essa é a visão Preliminar Do primeiro andar Subindo pro segundo andar Vocês podem ver Mais coisas Eu vou subir Eu vou dar uma olhada Nesse Nessa parte Do escritório Escritório Eu vou Cender uma Uma lamparina Ali Vamos Procurar Algum documento Alguma coisa Que chama a atenção Ok Enquanto vocês Sobem Enquanto vocês Sobem Você dá uma olhada Nesse escritório Rola um teste De investigação Pra ver o que Você encontra Procurando rapidamente Ali Ok Porra Tá bom Olha Procurando rápido Você Não Acha documentos Propriamente Ditos Que eles sejam Interessantes Mas você Acha uma Porrada De itens De valor Que você Claramente Vê que são Valiosos Você vê Uma Caneca Uma Taça De certa forma Feita de ouro Maciço Com pedras Preciosas Que certamente Vale um bom Dinheiro Você encontra Um Um É uma Espécie de Jarra De cristal Pra ser Vivinho Que também Parece Bem Cara Você vê Candelabros Que são Feitos De metais Preciosos Tem um bom Dinheiro Se você quiser E uma Urna De bronze Também Que você Vê que Também Parece Bem Valiosa Você Vê que Tem uma Pequena Fortuna Nessa sala Uma urna Tipo De Cinza Ou Uma urna Não é uma urna De cinzas Parece pra guardar Alguma Coisa Não tem nada Dentro Ela é fechada Ela é fechada É trancada Não É só Tem uma tampinha Ela tá aberta Mas não tem nada Dentro Ah não tem nada Dentro É só O valor em si É do objeto Mas a gente já volta Pra você No andar de cima Vocês sobem Pro andar de cima E vocês veem Uma porta Vocês escutam Um barulho A primeira coisa Que é notável É Miados E um barulho De patas Atrás de um local Que tem uma porta Dupla A porta Tá aberta E quando vocês Olham pra dentro Vocês veem Quatro Oito gatos Numa sala Andando Com o lado E mexendo nas coisas E tem Coisas pros gatos É uma sala Com Muitos gatos Vocês veem mais dois quartos Mais luxuosos Porém parecem Talvez dos filhos Pelo tipo de decoração Que vocês encontram Um quarto Que parece de algum Serviçal Mais importante Ou coisa assim E uma Um quarto Uma das portas Que tá Uma porta também Grande e luxuosa Que está trancada Hum Essa que tá trancada Eu vou tentar Arrombar A fechadura Faz um teste Com o Tivestools Sua proficiência Mas o É aquela Aquela parada Tipo Eu vou lá Tipo A gente vai abrindo as portas Vendo Ah tá ok Ok Aí uma Que eu não abro Aí eu olho pra Aletana Olha isso 1 e 17 É Bom Aletana Você passa um tempo Mexida na porta Até que você dá um TAM E você dá uma emperrada Na fechadura Assim Você tira Suas ferramentas de ladrão Tão até meio danificadas Faz um teste Faz um teste De bota na porta É Vou fazer um teste De bota na porta É Deixa a paladina Que é mais bruta Ali Aletana tentando assim Não conseguir Bó Dá uma bica Assim tá ligado Ou não Tem que ter rolado De dados Tem que ter rolado De dados Opa Foi bom Foi bom De fato a porta Estoura com o seu chute E você Entra nos aposentos Que evidentemente São Os aposentos Da Lady Fiona Eles são os mais luxuosos Vocês veem Roupas femininas Colocadas O que chama atenção Porém É uma Uma cama dupla Que vocês veem Ali colocada Eita Nessa cama Vocês veem Que tem um homem Deitado Ele parece Parado Os olhos abertos E vidrados Deitado Nessa cama É um homem Relativamente jovem Nos seus Trinta e poucos anos Mais ou menos Vestido com Roupas nobres E Belas O brasão Da família Watcher Colocado No seu peito Os olhos Estão parados Vidrados Olhando pro nada O que vocês fazem Vou me aproximar Com Tipo Vou sacando Vou sacando A minha adaga E vou me aproximando A furtividade Porque ele tá vidrado Imagina que ele não tenha Seja hipnotizado Alguma coisa assim Mas eu vou Lentamente pra cima dele Com a adaga na mão Pode rolar Eu tô olhando em volta Tá Em volta Você vê Baús Você vê Uma pequena Escrivaninha Você vê Uma salinha Nossa Hoje tá Hoje tá ruim Caralho Você vê Uma espécie De Balcão Pra maquiagem Esse tipo de coisa E você também Vê A medida Digo Serana Você também vê Diversos componentes Mágicos Alquímicos Numa das salas Fechadas Você vê Equipamento Pra produção De trabalho arcano Aletano Você se aproxima Furtivamente De onde você pode dizer Da cama Mas a pessoa Deitada Não se mexe Não se move De forma alguma E agora Que você se aproxima Ela não parece Nem respirar Tá Eu vou me aproximando E coloco Os dois dedos No pescoço Pra ver a pulsação Tá Você sente Que o corpo É frio Você não sente Movimento Você não vê Pulso Mas ao mesmo tempo Você não vê Nenhum sinal De decomposição Nesse corpo Ele parece Parece o corpo De uma pessoa Que morreu Nesse instante Evidentemente Tá morto Mas você não vê Nenhum sinal De decomposição Nem nada disso Eu tô procurando Tipo Passagem secreta Qual um teste De investigação Tá muito fácil Não É de fato Você não acha Passagens secretas E nada do tipo Ali colocado Ali Ô Chess Eu Tipo Abra a boca Assim com os dedos Pra ver se eu vejo As presas Alguma coisa Assim Tá Você sente que o corpo Ele nem tem resistência Você não sente rigor mortis Nesse corpo Ele parece flexível E maleável Como de uma pessoa Nem esfriou ainda Exato E você vê que Não tem presas Nada disso Você nota Porém Que Apesar do quanto O corpo parece recente Ele tá Assim Ele Não tem presas De fato Na boca dele Não tem nada Que chame A atenção Me inspirando No Renard Que eu vi ele fazendo Na igreja Eu olho no pescoço Tem algum tipo De marca Não Eu dou com os ombros E vou procurar Eu tô abrindo um paúso E tal Uma gaveta Vou dar uma geral Nesse quarto aí Dela Esse quarto Estava particularmente escuro Não Não estava particularmente escuro Tem luz Tem luz nele Tipo Vela Tem janelas Tem uma janela Na verdade Agora não Porque tá à noite Mas Você tem Dark Vision Então isso é um problema Menor Quero dar uma geral Zona no quarto Olha Vocês acham Algumas coisas Curiosas Olhando esse quarto Vocês acham Uma chave Pesada De alguma De alguma coisa Difícil Aí eu pego Essa chave aí Vocês acham O baú Que vocês encontraram Tá fechado Ele tem uma Um cadeado Aí vejo Se a chave É desse baú Tá Você usa A chave No baú E de fato Era do baú Contudo No momento Que o cadeado Se desfaz Uma agulha Dispara De dentro Do cadeado E acerta O seu dedo Faz um save De constituição É óbvio Que ia ser o dado Menor Tá difícil Hein galera Imediatamente Os seus olhos Sobem pra cabeça E você cai Inconsciente Então a gente sobe Vai subir Vai encontrar com eles Tipo mano Por que eles não voltaram Deve deixar alguma coisa Reiner Você pegou Os itens valiosos Que tinham lá no outro Na sala ou não 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 sou ladrão Ah ok Você sobe Então a Litana Você viu a Litana Tipo Capotar Ok Coloca a mão ali No pescoço Pra ver se tá viva Caraca a Litana Mas tá inconsciente Parece que tem algum tipo De sono profundo Ou algo do tipo Menos mal Vixe agora Só o beijo Do homem verdadeiro Você acredita Nessas crendices Não 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 Só no Só no mágico Dá pra acordar Tipo Do jeito comum Né Tipo dando uma sacudida Assim Até onde você sabe Sim Eu dou uma sacudida Nela Pô isso é hora Caralho Não tem efeito Pode rolar um teste de medicina Pra ter que entender melhor Tipo Não foi magia Porque É Esse É um tipo de veneno É porque tem Ancestral Ancestral férico Magia não pode me colocar Pra dormir Não Não é magia É veneno E você não faz ideia Do que que é 10 minutinhos Vamos lá Vou mandar Ritual De Remove Poison Tá Enquanto isso A gente sobe A gente consegue Chegar lá Neles agora Vocês chegam lá Tá a Litana Deitada E a Serana Descansando né Descansando O que que tá acontecendo Galera Eu tô concentrada lá É Tipo A cena tá assim Tem um baú A Litana tá caída Pra Do lado do baú Com uma chave Tipo na mão E A Serana A Serana Ela só faz gesto Ela tá tipo Fazendo um cântico Não Tô fazendo um cântico Também Ritual né Então eu tô tipo Eu paro na batente Eu e o Renan De bomba a ombra Se eu olhando pra dentro Da sala E o que que tá acontecendo Aí no quarto A gente consegue ver Aquela parte aberta Agora ali Do cara Ó Conseguem Vocês veem Fala coisa estranha Sentada na Que diabos Eu Tô me aproximado Assim Tô uma Olhada Eu fazer Mais ou menos O que a Litana Fez Os checkers Só pra ver Se tava vivo E tal Mas aí eu olho Eu olho pra disposição E Começo a procurar Em volta Do corpo Assim Não existe Nenhum Outro tipo De ferida Nele Ah não Peraí Ah não Eu não posso Fazer isso O que eu ia comentar O que eu tô vendo aqui Que pra você poder fazer Rituais Você tem que ter Um feat ritual caster Que o paladino Não ganha de graça Diferente do clérigo E do mago Por exemplo Sério? Yep Ok Onde que Né Mas Onde que a Litana Foi picada Pela agulha Que já tô No dedão dela Alguém vai ter Que espalda o dedão dela Isso não funciona Isso só piora Tem que procurar Algum frasco Alguma coisa Talvez ela Se ela deixou Essa maradilha Poderia deixar Algum Poderia ter Um acidente Alguma coisa do tipo Enquanto isso Eu vou analisando O corpo Pra ver se Primeiro se tem Algum Algum ferimento Não à mostra E se Não tiver Eu queria olhar Se tem alguma coisa Sei lá Algum indício de ritual Alguma coisa Feita assim No corpo dele Faz um teste De medicina Reynard Eu vou abrir O baú Sem encostar Ok Deixa só o teste Do Reynard Eu te falo O que aconteceu Tem uma do outro lado Do baú Reynard O que você nota Considerando Seus conhecimentos De medicina É que Esse Pessoa Ela deve ter morrido Por alguma doença Ou causas naturais Ela não tem Ferimentos aparentes De nenhuma maneira Você também percebe Que o corpo Tá conservado Que esse Pelo indício Que você nota Que esse corpo Parece estar Conservado De maneira Não natural Você não vê Nenhum indício De decomposição Natural Ou de rigor Morte Parece que Algum tipo De magia É feita Para que esse corpo Seja mantido Do jeito Como está Analisando Os demais detalhes Do corpo Você também nota Com o seu teste De 15 Em que Esse corpo Ele Ele Tá As roupas Estão colocadas Ele está Mas quando você Procurava Por Ferimentos E coisas Você vê Que Esse corpo Ele demonstra Sinais De Como é que eu posso Dizer isso Ele demonstra Sinais De uso Sexual Constante Algumas Vermelidões Ali Acho que é um Bom jeito De colocar Ok Então Dentro do baú Serana Você encontra Você vê que o baú Ele está Ele parece Recoberto De alguma coisa Recoberto De alguma coisa Um metal Alguma coisa Que o Forrado Por um metal Diferente E dentro dele Você vê Uma ossada Tem vários ossos Ali dentro Então tem alguma coisa Nos ossos Só Alguma marca Alguma Nada que você reconheça Apenas ossos Eu vou mandar Um Divine Sense De leve Tinha uma boa ideia Já que a cidade Era protegida Na base do osso Se concentra Por um tempo E você não Percebe Nenhuma Presença De algo Nenhuma Demônio Feio Undead Coisas Que você consegue Perceber Com seu Divine Sense De fato Nem o corpo É undead Nem o corpo Tá Eu ia falar isso Que eu ia já Aproveitar Lembrando um pouco Dos meus conhecimentos Dessas criaturas Eu vi que ela tinha Um imp Alguma coisa Assim E que Bom Parece De certa maneira Usufruir Sexualmente Do corpo Assim Consigo Lembrar Alguma informação De talvez Alguma criatura Que possa fazer isso Olha o teste de religião Vê o que você Pensa em algo do gênero Cara Nada específico Te chama a atenção Nesse aspecto Nada Você não consegue pensar Em um tipo De criatura Ou algo semelhante Que faria isso Pode ser só Depravação humana Nada Nada Muito específico De minha mente Eu falo pra ele Esse corpo aqui Ele não tá Ele quer me dizer Sendo mantido Nessa forma Por uso de Não natural O que já tem Mantido ele vivo Ou deixado ele morto Aqui não foi Coisas naturais Nenhum tipo de ferimento Nenhuma coisa do tipo Talvez Lady Flana tenha usado Esse corpo Pra Bom Se é que você me entende Ainda parece que tem Muitos sinais de resistência E bom Ah Ok Meu Deus Homem Nossos do ofício Bom Temos alguma coisa aqui Ou podemos já tirar Talvez a litana daqui Antes de Alguém retornar a casa Lá embaixo Eu não encontrei nada Sem alguns objetos De Use pessoal Sem nada Nenhum documento Importante Coisa do tipo Esses ossos Devem servir Pra alguma coisa Ninguém guarda ossos Num baú Com armadilha Essa cidade Não era protegida Pelaquele Fêmur Desculpa Eu acabei de imaginar Eu sei Não deve ser uma cena agradável Eu acho que a gente Podia ir embora Vocês procuraram Passagem secreta? Não Embaixo não Vamos então Procurar alguma coisa Vamos achar o livro O livro Diferente Vocês descem Escolha um de vocês Para rolar a investigação Com vantagem Porque os outros estão ajudando Acho que Tirando a litana Que está apagada Acho que o meu É três Acho que é melhor Espero que você tenha mais certo Do que eu ando tendo Nessas duas Não sei Cai os dois iguais Muito bom Cara Vocês gastam um tempo razoável Investigando a parte de baixo Se o pessoal Está começando a usar Gastar muito tempo Eu interrompo Ok Mas não chega a ser Não chega a ser Algo Muito preocupante Não digo Um tempo razoável É coisa de 10, 15 minutos Tá E E vocês acham sim Uma passagem secreta Que leva Ao queliporão Que vocês já tinham Enfrentado antes Fora a irmã Vamos embora Vamos Vamos correr Para lá Para a casa do barão Eu acho que aqui Não vai ter nada É Primeiro temos que dar um jeito Nessa dorminhoca aqui Eu pego Ah não é a litana Eu estou crente Que eu já tinha preparado Eu tento Fazer a ideia do chat Eu tiro uma bolsinha de dinheiro E começo a sacudir Perto do outro Amiga A litana Sem resultado Por enquanto Eu olho para a Serena E falo Isso nunca falhou antes E guardo a bolsa de dinheiro O pessoal perguntou Se isso vai valer Como um long rest Você está igual Um morto muito louco Te arrastando Para tu que é lado Vamos tentar Vamos tentar Sair da casa Pelo menos Vai que o pessoal Volta Graças ao momento Em que vocês Chegaram a entrar E sair da casa Foi relativamente tranquilo Vocês conseguem sair Voltar a cidade Sem grandes comoções A essa altura Do campeonato Vocês conseguem ver Parte da casa Da distância Parte do que é a casa Do barão Em chamas E depois Desse tempo Que vocês Gastaram Voltando Vocês vão para onde Agora Eu vou tentar Usar um ponto De lay on hands Só para testar Para ver A Litana Acorda Ok a Litana Recupera um ponto De vida Mas você continua Mas ele estava Precisando desse ponto De vida A gente precisa De ajuda Talvez ajuda Médica Ou curandeiras Ou coisa do tipo O único aliado Que eu consigo pensar São os corvos Mas eles também Estavam no meio Daquela praça Talvez eles tenham Se eles nos ajudaram Na batalha do moinho Talvez possam Nos ajudar agora Cara Por mim Eu volto a gente Na taverna E bom Deixar a Litana Na taverna A princípio Se tiver algum jeito De botar ela de volta Senão ela vai ter Que ficar por lá mesmo Ok Vocês caminham então Na direção da taverna Meio que segurando Ela na canguta Assim né Vocês conseguem ouvir Da direção da casa do barão Som de batalha E algo está acontecendo Por lá Mas vocês chegam Até a taverna Com relativa segurança Lá dentro Vocês são recebidos Pelos Pelos Marticlados Que estão lá O local Não está muito cheio Mas vocês veem Várias pessoas Conversando Nervosas Umas com as outras E entre elas A Irina e o Smark Estão ali também Oh Bom saber Quando vocês chegam Quando vocês chegam Com a Alitana desacordada Imediatamente A Irina O Smark E o dono da taverna Vem correndo Na sua direção Tudo bem O que aconteceu Vocês voltaram A cidade está O caos hoje Nós conseguimos Livrar O Vinhedo Dos problemas Que ele tinha Mas Mas não chegamos A tempo Bom A Alitana Parece que está Desacordada Por algum efeito Talvez um veneno Coisa do tipo Se vocês puderem Nos ajudar Também A tratar isso Ou pelo menos Deixar ela Em algum lugar Para descansar Você vê que o dono Da estalagem O homem que vocês Conheceram Por Urin Ele Vocês ajudaram O meu Cunhado Então Sim A princípio O Vinhedo Não tem muitos Problemos Agora Ele mandou Alguma coisa Bom Ele mandou Alguma Puxa carta De recomendação Ele pega a carta Olha Ele disse Procura A esposa dele Não está por perto Não Eu olho Para Eu acho que ele Não gosta muito De você Mas ele De certa maneira A gente conta Que ele mandou Ele divorciar Da irmã dele Ou não é a hora Eu acho Que ele já sabe Que o Cunhado dele Bom Ele termina De ler a carta Ele guarda Olha para vocês De volta Venha comigo Traga um seu amigo Eu acho que eu posso ajudar Vamos levando ela Eu liguei vocês Para o andar de cima Da Da taverna Ele abre as portas Do quarto Que você parece Indicar que é dele E entra Dentro desse quarto Ele mexe Numa Estante de livros E De maneira muito clichê Puxa um livro específico Que destrava Uma porta Próxima Ele empurra Essa porta secreta E leva vocês Num caminho Que leva um terceiro andar Dessa estalagem Até então Oculto Lá Vocês veem Um local Diferente Ele é uma Uma espécie de sala De reuniões Ampla Tem uma mesa Redonda Grande Vários corvos Estão parados Algumas pessoas Estão em pé Ali em volta Olham vocês Com alguma estranheza Conforme vocês sobem O local não é decorado Para permitir dito Mas vocês veem papéis Vem que é um Uma espécie de local Para as pessoas Se encontrarem E discutirem Ou conversarem Um local Com essas características Eles colocam A lituna Sobre essa mesa E ele Parece chamar alguém Se um dos corvos Que estava Pendurado Ele desce E vocês veem que Com um De maneira até Rápida E com alguma elegância Esse corvo Ele começa a crescer E se transforma Numa forma humana Ele vai até o corpo Olha para o Que está Para a lituna E começa a recitar Palavras Que soam a vocês Arcanas De alguma maneira Sobre o seu Sobre a sua voz Quando ele termina A lituna Você acorda O veneno Expurgado Do seu sistema E você vê Essa sala O Urwin Ele olha de novo Para vocês Nós passamos Por tempos turbulentos Eu agradeço Que vocês fizeram Pelo meu cunhado Vocês se provaram Confiáveis Poderosos E porque não são amigos De Strade Melhor em volta Nós somos Os guardiões Os guardiões Da pena E Eu os Recebo Em nosso meio Obrigada Agora Sem querer Apressar Esse momento Que parece Que é muito importante Para a gente A gente precisava Ir na casa do Barão E aproveitar Enquanto tem uma confusão lá Porque a gente acha Que a gente tem uma Coisa que a gente precisa Lá dentro Temos essa batalha Contra o Strade Hoje Mas A guerra continua Precisamos recuperar O tempo perdido A gente pergunta Para eles onde está Se eles tem alguma ideia De onde está O que a gente precisa Hoje a gente fica falando Sim Vocês sabem De alguma arma ancestral Tudo isso está muito confuso Mas eu entendo A urgência Da missão de vocês Seja ela O que for Vocês precisam De acesso A casa do Barão A questão é Eu não sei como Estão as coisas lá Agora Mas talvez seja Um bom motivo Um bom momento Para vocês verem De fato O que há Ali dentro O que eu vou No que nós pudermos ajudar Para que vocês entrem Lá nós faremos O que eu digo É depois que vocês Fizerem Seja ela o que precisam Vamos conversar Com calma E alinhar O que vocês sabem Com o que nós sabemos Sim Entender o que está acontecendo Aqui Para todos nós Essa semana Vai ser muito crítica Nessa cidade Eu imagino Sim E o tempo hoje Bom Precisamos de alguma entrada Aproveitar o caos Que está acontecendo Na Próximo A entrada Da casa do Barão Para Adentrarmos Sem ser vistos Bom Ele faz um gesto E você vê que um dos corvos Sai voando Entre uma das janelas E aberturas Que vocês viram Do lado de fora Dessa estelagem antes Eu mandei um dos meus Dando uma olhada Do que está acontecendo Por lá Espera em alguns momentos E ele pode Relatar O que ele viu Sim Eu penso assim Eu sabia Que eu não estava Dando tchauzinho A toa Você vê que ele vai Até a mesa Ele estende a mão Para a litana Ele diz Você tem uma mira excelente Me levanta Ela está meio Desorientada ainda Porque estava Desmaiada Todo esse tempo Começa a raciocinar E Fala assim Me desculpe A gente não sabia Em quem confiar Aqui E a litana Tem essa mania De flechar Pássaros aleatórios Por aí Recomendo guardar Suas flechas Para os morcegos Aqui para frente Justo Passa algum Pouco tempo O corvo que saiu Volta Ele assume Uma forma humana Também E ele diz Chefe Boa parte Da comunção Já está caindo Parece que o Barão E a sua família Foi capturada Eles estão sendo Levados para a praça E Parte da casa Se queimou Mas a multidão Parece Ter entrado Roubado O que tinha de valor E ido embora O lugar está Mais ou menos Deserto A essa altura Do campeonato Os guardas Alguns guardas Lutaram Mas a maioria Se rendeu Estão sob o comando Da Lady Fiona Acho que podemos acertar Duas histórias Eu lembro Das poções Que vocês deixaram Da outra vez Tiverem alguma coisa Eu peço Que momento é esse Quando vocês voltarem A gente conseguir Conversar E alinhar Onde nós estamos Exatamente Claro Mas O que vocês vão fazer lá Não me parece perigoso De qualquer maneira Nós estaremos de olho Se alguma coisa acontecer Alguns dos mazumens Podem intervir Mas a gente não Nós não queremos Revelar Até que seja necessário É justo Então vamos Vocês partem Para a casa do Barão Então passam Por parte da multidão Não pela Praça prometidita Mas vocês conseguem ver De relance Um Barão Que Vocês veem que é um homem Magro Alto O Cabelo Já Ficando leve Começando a ficar Careca E brancos Sendo Empurrado Ele parece Ensanguentado Em alguns pontos Pela sua Turba Com ele Vai uma Segue uma mulher Que Também De andagem um pouco Mais avançada E aparentemente Com Apesar de tudo Que está acontecendo Ela parece o tempo todo Manter um sorriso Forçado e estranho Quase Sabe Vítima do Coringa Pessoa que não consegue Parar de sorrir Em nenhum momento Enquanto ela está Sendo levada Por essas pessoas E também Um jovem Também está sendo levado Ele veste Também mantos Enobrecidos Como o O restante da sua família Ele também Está se alimentado Num cabelo já Preto E liso Jogado sobre o rosto Os três estão sendo levados Amarrados Na direção do centro Da cidade Vocês passam Por essa turbo E chegam até a casa Desse barão A casa Ela é Bem mais imponente Do que a casa Da Lady Fiona Que vocês viram Em outros tempos Mais recursos São gastos Para manter a casa Do Burgomestre Vocês notam que Parte da casa Está em chamas Ou queimou Já estão Mais apagadas Mas ninguém oferece Resistência O local parece Abandonado As portas A casa A casa tem Três andares Isso é notável Da distância Que vocês estão Procurar Um trajeto A gente A gente está Você fala Você fala em sala escura Você nota que No terceiro andar Da casa Todas as janelas Estão cobertas Você consegue ver As outras janelas Translúcidas Apesar de estar A noite Você tem Dark Vision Você consegue ver Que as janelas Do topo São opacas Mas lembra Que também tinha Um negócio Dos calabouços Aqui também O pessoal falava Mas é um bom começo Então talvez A gente entrar Em uma abordagem Claro Não vamos voltar De novo Estar a porta Porque parece Que ainda tem gente De certa maneira Ainda Imagina que Tenha portas Abertas Arreganhadas E quebradas Vamos procurar Uma entradinha A galera saqueou O lugar e tudo Bom Vocês estão entrando Então Sim Ok Imediatamente Quando vocês entram As portas estão abertas Tem o corpo De um ou dois guardas De dois guardas De caídos No chão Vocês veem que A casa está revirada Coisas foram levadas Imediatamente Vocês veem uma escada Que leva Um canto superior Essa entrada Parecia ser uma espécie De recepção Um longo corredor Se estende Decorado Com quadros E os quadros A maioria deles Tombados Alguns rasgados Havia um buços Que agora estão caídos E destruídos Nesse corredor Vocês veem Cinco portas Colocadas Duas de cada lado Das paredes E uma ao final Do corredor Todas abertas E arrebentadas Nessa sala Que vocês entram Vocês também veem Outras duas portas Que estão abertas Uma leva Para uma espécie De porta-casacos Também É um lugar Que vocês veem Que está revirado E caído E o outro Uma pequena sala de estar Que também está Com Estão esses livros Caídos E cadeiras reviradas Ok Sobem Vocês chegam A um segundo A um segundo andar Lá vocês veem Um corredor grande De Um corredor Uma escada Que parece levar A esse Terceiro andar Vocês veem Quartos e portas Aí vocês veem Algumas pessoas Ainda olhando E andando Por esses quartos Pegando coisas Tirando Roupas luxuosas Do barão Algumas pessoas Levando Caminhando Por entre Essas Por entre Essa sala Do aquele Melhor olhar Reprovador De paladino De paladino Good Assim Tipo Para os saqueadores Mas continuo Procurando Ah já a gente Achou Tem uma escada Vocês notam Ah vocês notam Também que nesse andar Tem dois cachorros Grandes Deis Mastifes Mesmo Que estão mortos E caídos E juntos deles Tem o corpo De um De um Para cada um De camponeses Também estão Caídos e mortos Bom A gente vai subir Para o outro andar Vocês sobem Para a escada Que leva até ele E notam Um Vocês notam Que a escada Que leva Ela tem uma porta Como se levasse A um Sótão E ela está Trancada E não foi forçada Tá eu falo Dessa vez Seria um pouquinho Mais cautelosa Quero verificar Se tem armadilha Nessa porta Ok rola um teste De investigação Só que os dados Não estão chutando não Eu quero ver Botar Você acha Uma armadilha Na porta assim Olha aí Você olhando E observando Você nota Que tanto Na fechadura Na maçaneta Qualquer tentativa De forçar Ou abrir Essa maçaneta Você olha para cima E você vê Que estão Discretamente colocados Dois Crossbows Estão montados Nas partes escuras Do telhado Eles disparariam Com alguém Tentando abrir as portas Dá Dá para ver Claramente Onde que eles estão Virados Onde eles vão Atingir Dá Dá Então tipo Eu pego Algum objeto Assim que eu vejo Que a casa está toda Bagunçada Algum objeto longo Com uma haste Para ativar mesmo A armadilha Tipo Uma vez Bato na porta De longe Assim para Fico fora Da mira ali Ok Você volta Pega alguma coisa Um pedaço de pau De uma cama quebrada Alguma coisa assim Faz isso E você vê De fato Os dois escravos Disparam Fincam no chão Você vê que na hora Que eles fincam no chão Eles começam a derreter A madeira E caem para dentro Aí Eu só por via das dúvidas De novo De novo De novo Para ver se Não Não dispara novamente Aí Beleza Aí Agora tipo Vou tentar arrombar A porta Ok Eu vou tentar arrombar Eu vou tentar botar Botar a orelha Na porta Assim Para ver se A gente conseguiu Escutar alguma coisa Do outro lado Lá 21 Ok Com uma delicadeza E leveza Você Abre a porta Vamos ver aqui Você que tentou Escutar Alguma coisa 21 Você escuta silêncio Vindo de dentro Dessa sala Escutou os insetos Andando É Beleza Na verdade Isso chama atenção Você não escuta insetos Você não escuta nada Nem rato Nem insetos Nem vento Nada Não tem som Nem Interessante Bom Eu abro a porta Pode falar Ok Quando você abre essa porta Você se nota Imediatamente você é recebido Por um cheiro de ozônio Relativamente forte E você vê O seguinte Uma espécie de laboratório Tem livros E anotações Jogadas por todos os lados Símbolos Arcanos E Frascos alquímicos Uma porta Ao final da sala E o que no meio Da sala É imenso Um círculo Mágico Um círculo Sem dente Parece mágico Porque Pelo que você imagina Um círculo mágico De runas E riscos Desenhados Parece aqueles círculos De transmutação Do metal alquim Finamente decorado E desenhado Nesse chão Colocado no centro Dessa sala Eu falo pra isso É coisa do filho Pelo que falaram pra gente Pode ser Pode ser os experimentos dele Mas tem uma outra porta Que você falou Tem uma porta sim Tá Então Beleza Eu vou até essa porta E vou verificar Se não tem armadilhas também Pode rolar um teste de percepção Percepção ou investigação Investigação Aqui já tá muito escuro Já também Tá tudo vedado Tá tudo vedado Essa sala tem pochas Que tão iluminando ela Mas o resto é vedado Ah tá Beleza Você não localiza armadilhas Nessa porta Agora eu vou dar Uma experimentada ali Pra ver se tá aberta Se tá trancada Tá aberta Parece que A preocupação Era anterior Mas essa porta Eu vou aproveitar Esse momento da Letana Na porta Tentar pegar Algum desses documentos Pra ter uma ideia Do que tipo de experimento Tava rolando aqui Rola um teste de arcana Eu tô olhando Os containers As coisas que possam Tipo baú Coisas maiores Você não vê nada assim Nessa sala Provavelmente dita Nenhum baú Ou coisa assim Tá Eu abro a tal porta Lá Você não consegue entender Nada Desses símbolos Coisas arcana Mas dos papéis Assim que eu consigo Dá pra pegar Se tiver anotação Alguma coisa assim Então você pega Esses papéis Mas a maioria São rapiscos de magos E fórmulas Arcano Matemáticas Tem uma estátua Tem uma estátua no meio Da sala Tem uns papéis Colado na parede Tudo escrito Difícil de concluir Mas Você abriu outra porta Letana Certo? Certo Na hora que vocês Entram nessa Nessa sala De fato Ela chama atenção Ela é totalmente escura Quem não tem Dark Vision Não consegue enxergar Vou pegar uma Toxinha ali Daquelas penduradas Dentro dessa sala Vocês veem que Ela é uma bagunça Imensa Tem coisas jogadas Por todos os lados Vocês veem que Ela já foi há algum tempo Algum tipo de depósito Tem Estátuas Bustos Baús Que estão cobertos Por lençóis Esse tipo de coisa Mas ao mesmo tempo Vocês também veem Roupas De Muitas roupas De aldeões E Mas só As suas roupas Vocês veem Anéis De aldeões Vocês veem Quase como se eles Tivessem sido Evaporadas Exatamente Te chama Essa sensação Como se As pessoas Estivessem lá E desaparecessem As coisas delas Caíssem Onde elas estavam Foi jogado Exato Onde elas estavam Foi jogado Você vê um longo Espelho No final da sala Imenso E De certa forma Enegrecido Ali colocado Eles tem anotações Ao lado do espelho E Coisas jogadas Por todos os lados Especialmente Esse Número grande De Roupas Depois de um tempo Vocês começam a achar Mais jogadas Por uma parte Pouco mais distante Dessa casa Vocês veem que Perto da porta Tem roupas E coisas jogadas Mas Conforme vocês vão Se afastando Vocês vão vendo Que vocês começam a ver Pedaços De Pessoas Mãos Decompostas Mas Quase como se Cortadas Exatamente Num ponto Específico Um corte Perfeito E quase Impossível De mãos Agora decompostas Ou Oçadas Colocadas Cortadas Dessa forma Quase que Perfeita O O Rabaco Tá olhando em volta E tá sussurrando baixinho Pra ele mesmo What the fuck What the fuck What the fuck Caralho Mano Parece que Alguma espécie De experimento De Transporte Eu vou usar Divine Sense Ok Você Usa seu Divine Sense Você sente Imediatamente Duas coisas São localizadas Na sua sensação A primeira É aquele espelho É É algo muito Errado O Abog fala assim Não precisa usar Nada pra sentir Que aquilo ali É uma parada Sinistra A segunda Coisa É Jogado Quase como Displicentemente No meio Dessa bagunça Debaixo De um dos lençóis Você sente Uma emanação Parece fraca Mas é algo divino Eu vou lá Calma Não é dentro Dessa sala Com as coisas Dentro das roupas Amaturas Do sol Tipo eu vejo O pessoal Que tá olhando Pra Serana Vê ela Olhando Olhando em volta Com aquele Brilho Meio fraco Assim nos olhos E ela passa No espelho Tipo Dá aquele Aquela Encolhida Assim Aí ela continua Olhando em volta E ela para Nessa Nessa coisa Que tá no chão Eu digo Eu acho E a gente encontrou O que a gente tá procurando Eu acho Roupos É Com certeza Talvez Você tá dizendo Uma arma Mas Onde Então pegue Vamos pegar logo E sair daqui Eu acho que tá tipo Meio de lado Ele não consegue parar De olhar pro espelho Tipo Bom agora Eu vou naquela pilha lá Que eu tinha olhado Debaixo da Você levanta o lençol Que você sentiu E você vê jogado Como se fossem Coisas pouco importantes Você vê É Prataria velha Já suja Você vê Depósitos De coisas Que enquilharias Que essa família Foi acumulando Ao redor do tempo E entre elas Você vê O cabo De uma espada Empunhadura apenas Uma lâmina quebrada E partida Mas você vê A empunhadura Dessa espada Ela tá Corroída E Seca em alguns pontos Mas ela está lá Eu pego ela Você pega O punho da espada Imediatamente Paladina Que você é Você sente algo Você sente que Na hora que a sua mão Se fecha nessa espada As impurezas E a sujeira dela Parece Se desaparecer O cabo Ele começa a se tornar Algo prateado E Belo A Lâmina Ela não Não se estende Mas da ponta Quebrada dela Se estende Uma lâmina Feita de pura luz Que queima De fogo E luz Divino e sagrado Que queima E ilumina Essa sala escura Imediatamente Se acende Com essa luz Como se as sombras Tivessem medo dela E fugissem Da sua presença E você escuta Eu acho que a gente achou E você escuta Uma voz na sua mente Oh Ah Finalmente Eita E aqui terminamos Mais uma sessão De Curse of Strad De todos os mundos O PAMOS de nível Finalmente Esperança Cara A gente já tava Meio empacado Nesse Level 4 Aí hein A gente subiu Na quarta sessão Cara A gente tá na décima Segunda Eu imaginei Tipo Eu imaginei Tipo a Serana Com a espada ligando Assim Aí ilumina a sala inteira Todo mundo tá de costas Porque ela pegou Aí o pessoal vira Alguém pergunta O que você encontrou Ela fala Esperança E aí Finalmente Que otimista É Graças a Deus Sério No meio das trevas Um pão Com a agulha de luz Espero que ela tenha Um bônus bem alto Pra Serana não errar mais o ataque Também Gostaria Pode transferir É Muito bom De fato Enfim Vocês acharam a Samsung Hoje Depois eu passo pra vocês Direitinho Tudo que ela faz Vocês chegaram Lá do 5 E espero que o chat Vocês tenham gostado Dessa sessão tão Cheia de acontecimentos E coisas Foi foda Tipo assim Sábado falando Vamos lá no teatro Tomar mais no cu Agora Depois de tudo Que a gente passou Hoje Aqui né Finalmente Velho Tô muito feliz Cara Mas mesmo a gente Tendo achado a parada Eu não faço ideia Que a gente vai fazer Agora Com essa cidade em caos Eu acho que é Hora de picar a mula Né Vamos voltar pro Corvo Ver que o Corvo A gente dá uma troca ideia Porque acho que de resto Eu acho interessante Que muitos dos eventos Que aconteceram hoje Poderiam ter sido evitados Mas é o tipo de coisa Escolhas Escolhas É que o jogador Não tem que saber O que vai acontecer Mas eu acho interessante Essa ideia De que o mundo anda Independente do Do que os jogadores Estão fazendo Nem tudo para Pra acontecer Quando os jogadores Resolvem interagir com ele Sabe É E aquela coisa Vocês estão fazendo Coisas boas Vocês libertaram O vinhedo Vocês ganharam A aliança Dos Cordeões da pena Com isso E tudo mais Mas Enquanto você escorre Pra um lado Os vilões Correm pro outro Sim Estão esperando a gente Eu tava comentando Com a galera Quando você caiu Que uma coisa Que eu achei muito legal Foi esse flavor Da peste negra Porque a gente Chegou na taverna E tipo O Rafa A gente podia ter pedido Sei lá Cerveja E a gente Nunca ia saber Dessa porra De peste negra Tipo Não ia ter o mesmo impacto E aí ele pediu A bebida mais forte E aí veio Essa parada E cria toda uma história E depois Lá na frente Várias sessões Na frente A gente se depara Com o tal fungo Eu achei muito legal Isso É uma maneira E ele tem toda uma parada Que a gente ainda não sabe Porque aquele Quinzão de dano Pra chegar perto Do negócio Do fungo Mano Realmente Muito maneiro Isso Eu tipo Quando a gente tava Vindo pra cidade A gente tava rolando Os dados e tal Que falhou e tal Eu tava rindo Pensando Ah vai Deu encontro aleatório Vai acontecer alguma coisa E aí o Chaz escreveu tudo Eu fiquei tipo Ah é a baró Caramba Deu velho Eu esqueço Aquela coisa O teste de vocês É E o horário Que vocês iam chegar Na cidade É determinado Eu não vou dizer o que Porque eu acho que Né Mas se vocês tivessem Chegado antes Vocês teriam Tido chance De evitar Algumas das coisas Que aconteceram Mas não tudo Que o único jeito De ter evitado tudo É se vocês tivessem Recuperar a relíquia Antes do Mas eu achei legal O lance do Corveiro Todo mundo Pensei nisso O cara tinha pensado No Coroinha Mas o lance do Corveiro Agora faz sentido De alguém que Passa despercebido E facilmente Poderia estar Guardando um pedaço A gente vai olhar Na nossa questlog Vai estar lá Failed Failed Já pode marcar Isso aí E eu tava com saudades Do Estrade Faz tempo que o Estrade Não aparecia Eu tava no chat Falando Olha lá gente Olha lá Vem o discurso Do vilão Olha lá E tipo assim Ficou Ficou bem justificado Por que Que o Ravok Não foi pra cima dele Tá ligado Sim Ficou Ficou muito legal Ele ter ouvido As críticas Da Litana Da outra vez Junto com o que aconteceu Com os Vistani E ver que é um É um traço Da personalidade Do personagem Que mudou Isso é muito legal Isso é Isso é Cresceu Com isso Bacana Curti Curti Vou ver o que eu ganho No nível 5 Vai ser foda É Essa é a nossa consola Caralho Essa campanha Tá ligado Eu quero subir Mais um nível Pra gente voltar Naquelas bruxas E dar porrada Eu tenho uma arma mágica A Serana tem uma E eu tenho um óleo ainda Que eu nunca Tá bom Vamos chegar lá Lembra da gente Me desprezou Quando eu tava assim Beleza Pega a espada Normal Me desprezou Quando eu tava assim Joga fora Pega Sunsword Agora que eu tô assim Bom galera É É isso Recados Algum recado Talvez Talvez Teremos um joguinho Novo Talvez um Oneshot Essa semana Aventuras do Planeta Dungeon Semestrado por mim Temos a medir Pelo menos aqui Tem outras pessoinhas Que vão aparecer Mas fique ligado Provavelmente vão mandar Um anúncio Na segunda-feira Dos horários Vai ser um pouco Parecido com aquela Que a gente fez Do Monstro da Semana Bem seguida Esse vai ser De manhã também Mas vai ser Meio que Uma semana só Ou três dias Pra gente testar o jogo Que também tá Lá no Catarse Também Se vocês quiserem Dar uma olhada Cola o link aí No chat, Diego E vai ter o link Na descrição Do post Pra quem tá assistindo Pelo YouTube Depois Tem três turnos Deve estar no ar Agora Imagino Se não tiver Daqui a pouco Coloco E Quer mais alguma coisa? Amejir Algumas Recados Manda aí É Vejamos Os jogos É Segunda-feira Teremos Mutants Lá no Holy Players Twitch.tv Barra Vai Holy Players É Aí tem aquela Agenda da semana Terça-feira Tem Shadowrun Lá no Master Cheese A veia medir Todos os seus jogos Quarta-feira Tem Call of Cthulhu No Perdidos no Play Quinta-feira Tem Lenda dos Cinco Anéis Na RPG Notícias E durante De manhã Um dia desses aí Que a gente vai ver ainda Vai ter O Jogênio Como é que é? Aventuras no Planeta Dungeon Planeta Dungeon É Medir Você tá aparecendo O cara do Split Aquele filme do Eminem Trouxendo as personalidades Caralho Como é que você lembra Quem é a Medir Cara Por um instante Eu pensei que você tava falando Daquela série da Nick Split Entre dois mundos Meu Deus Eu vou mandar pra vocês Nossa Galera É isso né Também vou dizer que Amanhã Vai ter o retorno Da mesa de mago Lá no PNP Sim Ah Tem os recados normais Quarta-feira também Tô lá na Regra da Casa Nove horas E acho que Na quinta também Nove horas Tô lá no Câmara Que a gente tá jogando O Aventura do Planeta Dungeon Lá também Caralho Vocês tão jogando Muito RPG Tô Tá Tô tentando encaixar Tudo aí Tá difícil Eu tô jogando RPG Muito não Cara Então Os outros Não Tô vendo a Medina e o Diego aí Cê é louco Galera Mas é isso Valeu gente Até a semana que vem Com mais um episódio de Curse of Strade Agora no level 5 E a gente não sabe o que vai fazer Então é isso Falou Abraço Valeu Tchau